A partir de agora, você acompanha a melhor transmissão esportiva com a qualidade Show de Bola. A marca do esporte, oferecimento Supermercados Campelo. Há trinta anos, sempre perto de você. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Retain Hall Auto Peças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Retain Hall, o shopping das peças, Torneadora do Edson. Se é pra fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas, Rua Porto Nacional, em trocamento. Casa de Carnes Delore, tradição em vender barato. Rua vinte e cinco de dezembro, Centro, fale com João Delore. Aranete, conectando gente com a gente. Cometa Auto Peças e Mecânica, a peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, em trocamento. Ferrari Locações, locações de caçamba, betoneira, caçamba de entulhos e escadas. Primeiro de janeiro, bairro São João, meia três nove nove dois três oito vinte zero quatro. A Aragua Pax, a empresa de assistência familiar que mais cresce nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Consórcio Unicons, com Douglas Oliveira. SOS Baterias, compre sua bateria Moura em dez vezes sem juros. No cartão, instalação e entrega grátis. Avenida Filadélfia, Santa Terezinha. DG Sorvetes e Picolés, em Araguaína. Primeiro de janeiro, bairro São João. Cônigo João Lima, em trocamento. E Avenida Filadélfia. DG Sorvetes e Picolés, a preço de fábrica. Simão Ferramentas, atender bem é a nossa ferramenta. Bengor Açaí, o melhor açaí do Brasil. Primeiro de janeiro, bairro São João. Verane Alimentos, Palmas e Região. Breve, em Araguaína. Supermix JK e Supermix Setor Oeste. Preços baixos todos os dias. Metal Borrachas, a união em busca do sucesso. Cônigo João Lima, em trocamento. E Federação Tocantinense de Futebol. Termina aqui, mais uma transmissão. Com a marca e a qualidade, show de bola. A marca do esporte. Alô você, muito boa noite. Estamos ao vivo. Hoje é dia de final, segundo jogo da grande final do Campeonato Tocantinense. Para você acompanhar. Hoje, União e Tocantinópolis. Vale título, vale o grito de campeão aqui no Estádio Mirandão. Você vai acompanhar todas as suas emoções aqui na tela da TV Cidade 12.1, no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, para todo o Brasil e mundo. Está aí as imagens já do Estádio Mirandão. Sempre em HD para você. A torcida chegando em peso. Vai ser uma festa maravilhosa. Neste sabadão, 6 de março de 2000, ou 6 de abril de 2024, para você sintonizado. Eu cumprimento lá do gramado, meu amigo Nico Lima. Boa noite, muito boa noite, Gilvande Souza. Boa noite para você, que a partir de agora está ligado com a equipe Show de Bola na TV Cidade, TV Meio e também nas nossas plataformas digitais pela internet, no YouTube e também no Instagram. É noite de decisão do campeonato tocantinense. E decisão em 2024 é aqui com a equipe Show de Bola, a marca do esporte. Júlio César, vamos mostrar aqui o troféu. Aqui, ó. Esse troféu aqui é Gilvande Souza e telespectador da TV Cidade, canal 12.1. É o troféu de campeão. Quem pode levar, levantar esse troféu? O Tocantinópolis, que é o visitante, que perdeu a primeira partida por 2x1? Ou a equipe do União, que venceu o jogo fora de casa, lá na cidade de Tocantinópolis? Quem pode ser o campeão tocantinense? A equipe do União. Depois de 1994, a equipe volta, depois de 30 anos, a fazer uma decisão de campeonato tocantinense. O time do União foi campeão em 94, em 95, da Copa Tocantins. Um estadual e uma Copa Tocantins naquela época. O campeonato tocantinense dava vaga para a competição, a Série C do Campeonato Brasileiro, e a Copa Tocantins dava a vaga para a Copa do Brasil naquela oportunidade. Depois de 30 anos, o União volta novamente a uma decisão de campeonato estadual, Giovanni de Souza. E já nesse primeiro contato, aqui ao meu lado, essa grande pessoa não poderia deixar de bater um papo com ele, que é o Oswaldo Durães, empresário, patrocinador da equipe do União, patrocinador também da equipe do Araguaína, que saiu nas semifinais para o União, e também é um empresário que apoia o esporte do Tocantins. Oswaldo, prazer revê-lo. Boa noite, TV Cidade. O prazer é todo nosso. Estou até emocionado, porque fazia tempo que eu não vim aqui no estado de Mirandão. Esse ano a gente patrocinou as duas equipes que eu mais gosto do estado de Tocantins, que é o Torão do Norte e o União. União da nossa infância, Nico Lima, da sua infância também, de anos atrás, que já foi campeão estadual. E eu sou o Pequente, ajudei o Torão do Norte, ajudei o União. O União tá aqui hoje fazendo a final e já com a grande vantagem, se Deus quiser, vai ser campeão estadual. Obrigado, Oswaldo, pela participação. Você que daqui a pouco assiste o jogo aqui e já viaja, né, Oswaldo? Eu viajo, tenho um encontro lá em Palmas e na segunda-feira tenho que estar em São Luís. Oswaldo hoje é Brasil, mas sempre ajudando o esporte tocantinense com a Verane Alimentos, que tá em todo o estado de Tocantins. Vamos pra cima! Tá certo, grande Oswaldo Duranes, empresário do nosso esporte, pessoa que ajuda muito, não tinha como a gente ficar sem bater esse papo importante com o Oswaldo aqui na beira do gramado. Gilvão de Sousa, decisão é na TV Cidade, canal 12.1. É, com certeza, aqui os melhores ângulos pra você acompanhar tudo o que acontece no futebol tocantinense. Chegando a final, as duas equipes aí de melhor campanha na primeira fase, União em primeiro, está invicto até o momento. Tocantinópolis fez a segunda melhor campanha. Tá chegando aí como franco atirador, perdeu 2x1 no jogo passado lá no estádio Ribeirão. E agora tenta tirar a hegemonia da equipe do União aqui no estádio Mirandão. E você que está acompanhando vai saber tudo daqui a pouquinho. quem vai ser campeão, quem vai ser o vice, quem vai soltar aquele grito que está entalado na garganta de campeão. União, que há 30 anos não é campeão do campeonato tocantinense, ou o Tocantinópolis que tenta o seu quarto título seguido. É tricampeão seguido o Tocantinópolis do Tocantinense 2024. Aqui você não perde um detalhe, aqui você fica por dentro de tudo. Daqui a pouquinho, a partir das 18h30, a bola rola. Você vai acompanhar aqui em todas as suas emoções. Você que está no canal do YouTube, está chegando agora. Muito obrigado. Já já a gente vai rever como foi o jogo lá no estádio Ribeirão, né? De Tocantinópolis 1 e União 2, com um jogo bastante movimentado no último sábado lá no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Nico Lima, mais algum detalhe aí do gramado, Nico? Deixa eu ver um detalhe, é que o torcedor está chegando em peso aqui no estádio Mirandão. Expectativa grande. Se o nosso Marcos Humberto tiver a oportunidade aí, ó, de mostrar essa imagem minha aqui do lado do troféu, né? Quem saiba aí a equipe do União pode ficar com esse troféu depois de 30 anos. A equipe do Tocantinópolis vem na quarta decisão consecutiva. Portanto, o técnico Jairo Nascimento vai fazer a quarta decisão, é tricampeão tocantinense e o Tocantinópolis também pode levantar esse troféu pela quarta vez consecutiva, Juvante Souza. Eu estou alisando ela aqui, rapaz. Ela deve ficar em Araguaína, Juvante Souza. Está aqui as imagens da TV Cidade para você que acompanha o Timasso Show de Bola, Juvante Souza. É, aqui é o Show de Bola. Que movimento esporte no norte do Brasil, aqui no Tocantins. O Show de Bola faz a melhor transmissão para você acompanhar. A torcida está chegando em peso ao estádio Mirandão, você vai acompanhar. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como foi o jogo passado entre Tocantinópolis e União lá no estádio Ribeirão. União venceu 2x1 e traz vantagem para jogar pelo empate. Vamos ver como foi. Autoriza, Alisson furtado a bola, está rolando no estádio Ribeirão. Está valendo a primeira final para União e Tocantinópolis. Tocantinópolis e União. De primeira vai receber de volta lá na direita. Invadiu, dominou, vai cruzar, limpo bem, cruzamento do contra da União. Aos 13 minutos do primeiro tempo, uma bola cruzada pelo Arango. A bola ficou viva ali dentro da pequena área. A defesa se atrapalhou e mandou para o fundo do gol. Está aí o replay. Arango dominou pela direita, cruzamento de esquerda. Lá para o meio, a defesa chegou tocando para o fundo do gol. Gustavo Costa. Gustavo Costa contra. Agora, Tocantinópolis 0. União 1. Trabalhando União, Arango. Lá pelo meio, ele que fez o cruzamento para o primeiro gol. Achou bem o Jean, ele bate bem, limpou para a direita. A bola desviou e saiu na linha de fundo, é escanteio. Arango de primeira, boa bola do Jean. Aí tem velocidade, não conseguiu colocar na frente. Aí o arbitragem disse que não foi nada, é só escanteio aqui pelo lado esquerdo. Autoriza, a bola vem no meio, a cabeçada. Gol do Tocantinópolis. E que cabeçada agora do Robinho. A bola veio ali no meio da grande área, ele cabeceou no canto direito do Luizito, que nada pode fazer. Está aí no replay, cruzamento, Robinho sozinho, cabeceou lá no canto direito o Luizito. Não chegou nela, ela morreu no fundo do gol agora. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Tocantinópolis 1, União também 1. Quem trabalha aqui é o Jean Mineiro. Boa bola lá na frente para o Jean, pode ser, bateu para fora. Bateu de esquerda, o Jean bateu para a linha de fundo, é só tiro de meta. A jogada começou aqui com o Jean Carlos pelo lado esquerdo, ele bateu, tocou muito bem para o Jean. E o Jean bala, ele teve a oportunidade, cara, crachá com o Jonathan, goleiro do Tocantinópolis. Ele bateu para fora, é tiro de meta para a equipe do Verdão do Bico, que já fez a cobrança, segue tudo igual. Ele domina, coloca no chão, tenta tocar no Arango. Olha o Arango, boa jogada em cima do Robinho, deu vantagem. Boa bola, o Jean aqui pelo meio, o Jean dominou, vai fazer. Boa bola, o Jean bala, ele mandou uma bala para o gol, que cara iluminado é esse Jean? Boa bola, ele recebeu um passe açucarado e que jogada do Arango, tá aí. Deu um lençol ali no marcador, veio com velocidade, cruzou para o meio, Jean para o fundo do gol. Agora, Tocantinópolis 1, União 2. Deu a vantagem, olha o Bruno Moraes, recebeu pela esquerda, invadiu a grande área, viu lá no meio. A bola foi nas costas ali do Ezequiel. Sobrou ali novamente pela direita, vem cruzamento, a bola vai passando. Foi direto para a linha de fundo, está valendo o segundo tempo. E União 2, Tocantinópolis 1. Anderson, lançamento lá no meio, Luizito! E defesaça do Luizito agora, garantindo o resultado. Vem chumbo grosso aí contra o Jonathan. Vai cruzar, vai bater direto, como vem essa falta. Pode ser bom momento para a equipe do União. Vai tentar ampliar o marcador, a batida, a bola passa, partiu demais e vai a linha de fundo. Gustavo Santos, lançou no Sanderson, cruzamento lá dentro, a cabeçada! Cobre o travessão do Luizito e vai a tiro de meta. Vai tentar fazer aqui o cruzamento, limpou para o meio, inverteu a jogada lá no Gustavo Santos. Ele bate bem! A bola passa raspando e vai para a linha de fundo, é só tiro de meta. Vem cobrança de falta, arango, perna direita, a batida! A bola passa à esquerda do gol do Jonathan e vai a escanteio. Ou seja, tiro de meta. A bola não tocou em ninguém, o Jonathan ficou observando ali, se vai mais um pouquinho ali seria fatal. Ela fica viva, aquele chutão. Tira a defesa do União, sobrou no Gustavo Santos. Deu certo! O milagre do Luizito! Que batida agora do Tocantinópolis! O Luizito se agigantou e jogou para a escanteio! Ela ainda beliscou a trave e saiu na linha de fundo. Colocou lá na frente, tem marcação do Elefran em cima dele, viu bem o Frank! Dominou dentro da área, tocou no meio, a batida! Na frente, Bruno Moraes! Defesaça do Jonathan, mas estava impedido! Vem cobrança do Igor, perna direita! A batida explodiu na barreira! E foi como se fosse... E nem Salgrosso funcionou para o Tocantinópolis! Fim de jogo! O União vence aqui dentro do Ribeirão! Nem Salgrosso, nem Mandinga, nada segurou o Azulão do Norte! E vence aqui no Ribeirão 2 a 1, Nicolima! Tá aí, esse foi o jogo entre Tocantinópolis e União, lá no Estádio Ribeirão em Tocantinópolis, para você acompanhando aqui a transmissão da TV Cidade 12.1. Tocantinópolis perdendo em casa, tendo que vencer hoje aqui no Estádio Ribeirão, para você ficar sintonizado com a gente. Nico Lima, algum detalhe aí do gramado, Nico? Gilvão de Souza, aqui ao vivo, na grande decisão do campeonato tocantinense, e hoje o futebol do Tocantins recebendo uma visita ilustre. O Wesley, volante, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, jogou no Santos, junto com o Neymar, e jogou no Atlético Paranaense e também fora do Brasil. Wesley, prazer receber você aqui no futebol tocantinense. TV Cidade, boa noite! Boa noite, obrigado pela recepção, estou muito feliz. convite mais do que especial, lógico, agora é acompanhar um futebol de qualidade, para que a gente possa sair daqui satisfeito, e que devido ao convite do União, lógico, a minha torcida com certeza é para o União. O Wesley, eu estava vendo aqui o seu histórico, né, jogou muito no futebol brasileiro, jogou fora do Brasil também, foi campeão aqui no nosso Brasil, e o Wesley encerrou a carreira novo demais, 35 anos após o Wesley, o Wesley está fininho. O que aconteceu, Wesley? O importante é parar bem, né? Na verdade, eu projetava jogar mais dois anos, mas eu emendei num projeto muito bacana, hoje eu faço o gerenciamento da carreira dos meninos mais novos, né? Estou muito feliz, tomou um corpo muito grande, rápido, né? E agora é continuar nessa partida, olhando os talentos que tem aqui no nosso Brasil, que é muito bacana, para a gente dar continuidade nessa grande safra que sempre existiu. E hoje acompanhando o União, a convite de companheiros, o Tiba, que hoje é o presidente do União, doutor André Luiz também, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bastante querida em Araguaína. Será que vai ter um proveito nessa decisão de hoje, Wesley, nos seus olhares, que pode ser um olhar clínico para o futebol brasileiro? Não tem a dúvida, o objetivo maior é esse, feliz pelo convite, que Deus possa abençoar a equipe do União e os outros jogadores também, Tocantinópolis, mas a gente está aqui sempre para visualizar grandes situações, grandes oportunidades, para que a gente possa dar continuidade, não só aqui, como nesse Brasilzão e nesse mundão afora. Foi mais feliz aonde, Wesley? No Palmeiras, no Santos, no São Paulo, no Atlético Paranaense, fora do Brasil? Eu acho que o Santos, a Alemanha e o Palmeiras, eu acho que foi os lugares assim, onde eu me identifiquei mais. Não posso deixar de falar aqui do Atlético Paranaense, que foi o que realmente me consolidou. Eu acho que fui feliz em vários lugares, então, nada a deixar para trás, feliz, satisfeito, realizado, e agora é a vez dos caras. Pronto para ajudar a União, né, Wesley? Não tem a dúvida, a parceria vai ser bem forte, pode ter certeza que nós estamos aqui para poder prestar um bom serviço e ajudar de alguma forma. Obrigado, Wesley, prazer conversar contigo ao vivo aqui. Obrigado, fico feliz, tamo junto. Tá certo, tá aí o Wesley, quem não se lembra do Wesley, hein? Jogou no Palmeiras, São Paulo, jogou no Santos, jogou com o Neymar, Jovante Souza, e também no Atlético Paranaense e fora do Brasil, prestigiando essa grande decisão do campeonato tocantinense. É, jogou muito o Wesley aí, com certeza, grande jogador, e hoje veio prestigiar aí a final do campeonato tocantinense. Lindomar de Souza, deixa eu cumprimentar com boa noite o nosso corre-corre, o nosso faz-tudo aqui, o Lindomar de Souza. Boa noite, Lindomar, o que esperar dessa grande final, Lindomar de Souza? Muito boa noite, Gilvan, boa noite ao telespectador da TV Cidade e das nossas redes sociais, né? Olha, a expectativa é linda, viu? Maravilhosa. O torcedor chegando em peso, eu creio que vai ultrapassar os seis mil, porque cinco mil nós já temos. Gilvan, muita gente, né? Eu estive indo lá na nossa TV, né? Vendo como é que tá lá, tá tudo ok, e de volta, cara, carro topado no outro, né? Muita gente chegando, eu creio que até a hora do jogo, Gilvan, nós teremos aí um substantivo bem interessante de número de torcedores, até porque ainda falta ainda um pouco mais de dez minutos pra iniciar a partida e muita gente chegando, e você acompanha aqui, acompanha a gente, venha para o Mirandão, porque hoje é União, hoje é azul, branco e preto, né? Tricolor aqui da nossa querida cidade de Araguaína, União, que vai representar, está representando o futebol de Araguaína, muito bem, chegando na grande final invicto, de forma invicta, com dez partidas, sem nenhuma derrota, isso são fatos. E eu creio que o União, hoje, pode saclamentar um título histórico, inédito, de... pode ser um título invicto, né? Que são coisas raras dentro do nosso futebol, dentro do futebol tocantinense, Gilvan de Souza. Muito bem, União tentando o seu bicampeonato, Tocantinópolis tentando o seu quarto título seguido, vai ser jogão daqui a pouquinho pra você acompanhar, pra você ficar ligado em todas as suas emoções, aqui na tela da TV Cidade 12.1, também no nosso canal do YouTube, e no nosso Instagram, Show de Bola 5, pra você ficar ligado com a gente. O União foi campeão em 1994, então, portanto, ele busca o seu segundo título aqui do campeonato tocantinense, teve participação na Copa do Brasil, na Série C, Nico Lima. Aqui ao lado, o técnico, o técnico Prima, ele tá falando, ô Lidon Mati Souza, que você falou, com a resenha aqui, que você falou que o Prima tinha escalado quatro zagueiros contra o Tocantinópolis, e de repente o time foi pro ataque, venceu o jogo fora de casa. Prima, decisão, brincadeira à parte, decisão importante pro futebol de Araguaína. O União, depois de 30 anos, volta a uma decisão e com vantagens, já com a mão na taça. Boa noite, Prima. É, boa noite, é uma brincadeira, né, que eu tava falando com você, mas é que vocês, no caso, não sabem o que que acontece no dia a dia. Baiano expulso, né, Baiano suspenso, terceiro cartão, eu tive que colocar o shake. Então, eu acho que estão de parabéns todos. O grupo inteiro, eu não trabalho um jogador, nem onze, eu trabalho 26 jogadores. Isso que é importante, é o que tá fazendo a diferença. Quando precisa trocar, eles trocam e fazem a diferença dentro de jogo também. Tocantinópolis com cinco mudanças, Prima, do jogo lá em Tocantinópolis. É, isso aí é problema do treinador de lá, eu quero cuidar do meu time. Eu tenho o meu jeito de jogar, o meu jeito de trabalhar, e eu quero agora focar só nessa final desse campeonato. Boa sorte. Obrigado, querido. Tá certo, tá aí o Prima experiente Luiz Carlos Prima, passando aqui na TV Cidade, canal 12.1. Ele falou que aqueles quatro zagueiros lá, era pra enganar o Tocantinópolis e deixar o time mais aberto pro União sair nos contra-ataques. E deu certo, né, Gilvan de Souza? Muito bem, deu muito certo. O União venceu lá em Tocantinópolis. Gilvan. Traz a vantagem do empate, Nico Lima. O detalhe em relação ao Tocantinópolis, a gente não entrevistou ninguém até o momento, porque a informação que nós temos da assessoria de imprensa do Tocantinópolis é de que o treinador Jairo Nascimento e nem os jogadores vão fornecer entrevistas pra rádios e nem pra os canais de televisão. Na decisão de hoje, Gilvan de Souza, é uma pena. O torcedor do Verdão do Bico, do Verdão do Norte, não merece isso, Gilvan de Souza. É lamentável, né, a decisão do Tocantinópolis, porque o torcedor em casa também quer ouvir o jogador do Tocantinópolis, quer saber o que tá sentindo o jogador, quer saber o que ele tem pra justificar se caso perca ou se ganha aqui no Estádio Mirandão. É lamentável essas atitudes ainda no futebol tocantinense, né, tem que mudar muito pra poder melhorar aí o nosso futebol, porque, lindo Almar de Souza, uma atitude dessa só mostra, né, que o nosso futebol tá regredindo em vez de caminhar pra frente, lindo Almar de Souza. Olha, Nico e Gilvan, da forma que a equipe do Tocantinópolis recebe a imprensa lá, com as cabines sem condições mínimas de transmissão, você vê que o Esporte TV foi fazer uma Copa do Brasil transmitiva a nível nacional contra o Atlético Paranaense, todos os equipamentos colocaram ao contrário, colocaram ao inverso, porque as cabines lá do Estádio Ribeirão, infelizmente, não dá pra se receber com dignidade da imprensa, né, por exemplo, não tem condições plenas de se, é, de se ter um posicionamento das câmaras, porque não tem onde colocar, há certos detalhes que acabam implicando e deixando a gente, é, um pouco triste com a equipe do Tocantinópolis, com a diretoria, mas a gente pede, viu, Goldinho, pra você, que você venha, né, buscar aí, dar um atendimento devido à imprensa, dando entrevista, porque, olha, isso aí é uma coisa chata, eu acho que precisava, sim, ter as entrevistas da equipe e também dos membros da Comissão Tecnica. Muito bem, esse é o Lindon Mar de Souza dando sua opinião, já já a bola vai rolar, daqui a pouquinho as equipes vão entrar no gramado, será o momento da gente passar as escalações pra você que está ligado com a gente, pra você sintonizado, pra você firme aqui na TV Cidade 12.1. Essa é a transmissão show de bola, acompanhando os times tocantinenses desde o início, né, principalmente os times araguaianenses desde o início do campeonato, pra trazer e chegar nessa final aqui com uma transmissão perfeita pra você acompanhar e curtir em todas as suas emoções. Pra você curtir lá do gramado, nas imagens do Júlio César, pra você curtir aqui de cima com as imagens do Humberto, o Beto, nosso Beto, né, o Marcos Humberto, e também com as imagens do Edmar, que sempre está trabalhando aí pra levar a melhor transmissão pra você. No comando da nave, ele, o nosso diretor de imagens, Rodrigo Monteiro, e aqui nos comentários, Lindon Mar de Souza, narração, Giovanni Souza, e lá do gramado, reportagem de Nico Lima. A taça tá ali, a tão cobiçada taça, tá aí em destaque a torcida do Tocantinópolis. Né, em bom número, Lindon Mar de Souza, a equipe do Verdão do Norte. Eu creio que teremos aí, puderemos ter aí umas 200, 300 pessoas, viu? Pelo menos é o que dá pra ver, lá tem o bandeirão, né, separado para a equipe do Tocantinópolis, né, separado na arquibancada, hein, né? E a gente vai aos pouquinhos fazendo os ajustes, e eu creio que o jogo vai pegar fogo, viu, Giovanni Souza? Mesmo tanto chovendo, aqueles pinguinhos bem fininhos, viu? É, com certeza, vai ficar bom aí pra prática do nosso futebol. Tá caindo aquela garoa aqui no Estádio Mirandão, mas o clima tá gostoso, o clima tá em clima de final, e a torcida não para de chegar ao Estádio Mirandão pra você acompanhar. Serão, com certeza, mais de 5 mil torcedores aqui pra acompanhar esse espetáculo, espetáculo de muita emoção. União pode chegar ao bicampeonato, Tocantinópolis pode chegar ao seu tetracampeonato seguido. O time do União foi campeão em 94 e participou da Série C do Campeonato Brasileiro, em 94, 95, né, em 94 ficou na 35ª colocação, e em 95 ficou na 60ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso União, que hoje tenta mais um título, seu bicampeonato. Na Copa do Brasil, em 96, o União ficou na 33ª colocação. Esses são os números do Azulão do Norte pra você acompanhar. Nico Lima, mais algum destaque daí, antes da gente passar as escalações, Nico? Bom, o detalhe é que as duas equipes ainda dentro do vestiário, o Juvão de Sousa União vai entrar com a garotada, né, da escolinha Tiba Sport Center, e a equipe do Tocantinópolis tá ali no vestiário. O vestiário trancado, a diretoria do Tocantinópolis, o presidente Wagner Gordin, já passou também aqui, aqui pra subir aí pro camarote do estádio Mirandão, e repito novamente, o detalhe é que a equipe do Tocantinópolis não vai fornecer entrevistas para os canais de TV e rádio que estão acompanhando a decisão do Campeonato Tocantinense. Muito bem, tá aí a cobiçada taça, essa taça aí vai ser erguida hoje. Quem vai levantar? Tá aí a bola. Daqui a pouquinho vai ser dado o pontapé inicial pra você acompanhar. Quem vai levantar essa taça? A cobiçada taça do Campeonato Tocantinense. Os dois times já estão na Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e Copa Verde em 2025. Calendário cheio em 2025 pra você acompanhar. E o Mirandão tá ficando repleto de torcedor. Pra você, meu amigo, é pura emoção o estádio Mirandão. O Araguainense respira futebol, respira a emoção de ver os times da cidade bem na competição e buscando sempre um lugar de destaque no futebol brasileiro. Ano que vem já está a nível nacional novamente um time de Araguaína que é a União. União que chega fazendo história, pode ser campeão invicto. Você vai curtir as imagens, vai curtindo aí as imagens do torcedor de Tocantinópolis. Já já teremos a passagem aqui da nossa câmara em frente ao torcedor do União. Pra você ficar ligado, pra você ficar sintonizado. Aqui você não perde um detalhe. Aqui você acompanha tudo o que acontece. A equipe de arbitragem tá aí. Já na saída do túnel. Já na saída dos vestiários. O União já tá perfilado. Daqui a pouquinho o Verdão do Norte e o Tocantinópolis também vêm pra entrar no campo de jogo. E vamos às escalações do time da casa. Vamos às escalações do União. Como vem escalado pelo Prima, Nico. A equipe do União do Técnico Luiz Carlos Prima com Luiz Victo no gol número 1. 2 para a volta de Rafael Baiano. 3, Pedro Henrique Capitão. 14, Hecton Urrego. 5 para Felipe. Meia dúzia Jean Carlos. 7 para Gabriel Vinicius que volta ao time. 8, Matheus. 9, Jean Bala. 10, o artilheiro do campeonato Bruno Moraes. E 11, o colombiano Arango. Muito bem, esse é o time do União que daqui a pouquinho vai entrar aí no gramado perfilado já na boca do túnel. E agora a gente confere o Tocantinópolis que também já tá saindo aí do vestiário pra enfrentar o azulão. Como vem o Tocantinópolis, Nico? Vem com 5 mudanças. O técnico Jairo Nascimento mudou completamente o Tocantinópolis para o último jogo da decisão. Jonathan é o goleiro número 1. Massinho número 2. Gustavo Costa número 3. 4 para Lucão Capitão. 5 para Paulinho. 6, Samuel. 7, Renatinho. 8 para Daniel Barros. 9 para o Anderson. 10, Gustavo Santos. E 11, Everson Bilal, o técnico Jairo Nascimento que busca o quarto título consecutivo do campeonato tocantinense. Entrando em campo as duas equipes pra você acompanhar essa festa maravilhosa. É a final do campeonato tocantinense de azul ao seu uniforme tradicional a equipe do União com detalhes brancos ali na vertical. De branco e com detalhes verdes o Tocantinópolis com seus meiões também verde. E você vai acompanhando aí as equipes vão se perfilar para a execução do hino nacional. É emoção, é aqui na equipe show de bola. Você vai acompanhando aí a nossa câmera móvel lá de pertinho dos jogadores pra você ficar por dentro de tudo o que acontece nessa grande final. Pra você não perder um detalhe. Aqui é transmissão em Full HD pra você acompanhar a melhor transmissão do campeonato tocantinense. Tá aí a câmera passando em destaque os jogadores do União. Lá ao fundo a festa do torcedor do Tocantinópolis. Aqui você não perde o detalhe. A torcida do União grita aqui na arquibancada União, União, União. Tem direito de jogar pelo empate a equipe de Araguaína. Se perder por 1 a 0 a decisão vai para os pênaltis. E você vai vivendo os momentos dessa grande final e vamos ao hino nacional. A torcida do União, 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 União. Estão com Deus e Fonte em baseio com o nível da vida desafia o nosso peito ao pobre a morte. Oh, pátria amada e o larga da sol e a salve Brasil, no sangue, Deus o raio rio com amor e esperança amarece. Sem tão famosos águas ao nível a imagem no cruzeiro mais parece gigante pela própria natureza exerce a parte mágica do colôsse e os juntos dois seres águas e exóticas amador e o Brasil é o Brasil a pátria amada Brasil. Música Campeonato Tocantinense é uma festa de arrepiar como você nunca viu o Campeonato Tocantinense chegando à sua decisão as equipes se cumprimentando olha a galerinha saindo de campo coisa bonita os meninos os guerreirinhos do União saindo lá de perto dos jogadores agora fazendo aquele protocolo inicial os dois times se cumprimentando o União cumprimentando o Tocantinópolis Tocantinópolis cumprimentando o União e já já a bola vai rolar em todas as suas emoções aqui na tela da TV Cidade Colipa a equipe de arbitragem como está escalada Nico? Juvande Souza arbitragem da Galberto Modesto da cidade de Tocantinópolis ele é CBFA bastante experiente e bom árbitro o da Galberto Modesto Juvande Souza e o detalhe que o Fábio Pereira que ia ser o auxiliar número um ele foi fazer um jogo em Alagoas e foi substituído o Natal Júnior é o auxiliar número um e o Cipriano Souza é o auxiliar número dois Juvan muito bem hoje é noite de grito de campeão aqui no estádio Mirandão União buscando seu bicampeonato para coroar esse time que subiu novamente em 2021 naquele jogo histórico lá em Paraíso vencendo com oito jogadores em campo esse time que não desistiu na caminhada em 2022 chegou a semifinal perdendo para esse Tocantinópolis aí lá no Ribeirão nos pênaltis perdeu o primeiro jogo aqui em Araguaína lá em Tocantinópolis venceu 2x1 foi para os pênaltis e acabou sendo eliminado mas hoje está de volta a fase final do campeonato tocantinense agora na final ultrapassou o seu rival aqui no derby araguainense ou Araguaína com dois empates e no segundo jogo passando nos pênaltis chegando agora aí a esse grande final União com uma campanha irretocável invicto 10 partidas sem perder no campeonato a equipe do União e hoje chega para tentar fazer história 30 anos depois para tentar levantar mais um título de campeão tocantinense está aí as crianças em destaque agora os jogadores do União tirando aquela foto para colocar no famoso pôster antigamente não é Lindo Mar de Sousa antigamente era o pôster hoje vai para as redes sociais vai para o Instagram vai para o Facebook e para o celular né Lindo Mar de Sousa e daí vai né todas as redes sociais no seu tempo era pôster né Lindo Mar de Sousa era o pôster rapaz quando eu ganhava o pôster em 94 quando eu ganhei o pôster eu comprei o pôster do União quando saiu a placar a revista placar ela colocava os campeões estaduais todo final de ano e eu comprei uma placar com o pôster do União campeão e infelizmente me tomaram a revista rapaz e eu fiquei chupando o dedo mas isso acontece até porque eu já ganhei sete camisas do Araguaína você sabe quantas eu tenho? nenhuma do União eu já ganhei quatro só tem duas a última você ganhou não pode dar final ganhei ontem anteontem né mas eu creio que vão me tomar manda Nico Lindo Mar estou aqui com Gabriel Vinicius de volta ao time Gabriel e com visual novo bigodinho e cabelo pintado boa noite boa noite é isso aí né tem que renovar chegamos num momentão especial que a gente sonhou desde lá do dia 27 de dezembro e estou muito feliz por chegar nessa final espero que a gente saia com o título hoje boa sorte Gabriel muito obrigado está aí o Gabriel Vinicius Juventus Souza muito bem Nico Lima Gabriel Vinicius joga demais o raio aí da equipe do União merece muito estar nessa final fazendo história o rapaz lá do povoado Floresta lá da minha região ele juntamente com o Jean Bala que é de Araculani os caras estão iluminados nessa equipe do União estão hoje aí prestes a fazer história chegando a uma final de campeonato tocantinense está aí uma festa maravilhosa uma imagem linda da TV Cidade que conta os detalhes daqui a pouquinho para você que sempre está sintonizado com a gente Lindomar de Souza pela escalação do União em Tocantinópolis como você vê desenrolar essa grande final nesse segundo jogo olha as escalações houve mudanças sim houve mudanças mas eu creio que vai ser um futebol como foi lá na cidade de Tocantinópolis em certo momento o jogo vai ter aquela truncada o jogo truncado o jogo meio catimbado mas depois vai dar aquela desenvolver e aí eu creio que será um jogo bem bacana bem bonito uma noite fria gostosa com chuvinha bem fininha a tarde toda foi de chuva na cidade de Araguaína e eu creio que teremos aí um grande espetáculo pode ter certeza quem for o campeão será estará de parabéns agora que União merece ter esse título sim merece porque porque fez uma campanha melhor do que o Tocantinópolis agora se vai ser campeão aí é outra história porque lá dentro meu amigo tem a questão da rivalidade tem a questão da camisa e isso tudo vai pesar dentro desses próximos 90 minutos viu Giovanni Sousa muito bem vai ser decidido nesses 90 minutos dos 180 restam 90 pra ver quem vai levantar o título de campeão tocantinense arbitragem tirando aquela foto pra guardar tá aí na memória e a chuva cai tá aí a chuva em destaque pra você aqui no estado de Mirandão é chuva que não para meu amigo desde as duas horas da tarde com muita chuva muita chuva na cidade de Araguaína esse gramado aí que mostra que a irrigação aí a drenagem do Mirandão funciona bem né Lundamadio Sousa porque caiu muita água nesse Mirandão perfeitamente muita chuva hoje nós chegamos aqui pela manhã né houve essa preocupação porque olha o gramado tava bem encharcado né bem encharcado mesmo eu até comentava com o repórter Nico Lima de que os drenos né os arredores estava muito a água tava muito em cima eu falei alguma coisa tá acontecendo porque esse tanto de água dificilmente mas foi porque foi muita água eu creio que caiu o toró bem como é que se diz no ditado popular bem acima da média né e eu creio que não vai ter nenhum problema na partida até porque a drenagem do gramado é muito boa vamos com certeza ter um grande espetáculo muito bem a bola vai rolar últimos detalhes tá lá no meio do campo da Goberto Modesto de Gurupi que vai comandar o clássico vai comandar o último jogo dessa temporada da série A do campeonato Tocantinense pra você que acompanhou sempre aqui com a equipe show de bola muito obrigado pelo carinho da audiência o carinho da sintonia aqui você vive a emoção do jogo aqui você fica pertinho do gramado aqui você vive a emoção do toque na bola aqui você vive a emoção da bola entrar no gol e ter aquela vibração do torcedor aqui você não perde um detalhe aqui é marca show de bola marca do esporte pra você acompanhar Nico mais algum detalhe daí antes da bola rolar Nico o detalhe Gilvão de Souza é que a minha escalação já tá toda molhada viu Gilvão eu acredito aí em cima você pensa que não tá chovendo mas aqui embaixo tá caindo bastante água viu Gilvão de Souza é mas a gente tá vendo aqui que tá caindo muita água mesmo aí no estádio Mirandão aí na parte de baixo aqui a gente tá protegido tem aquela cobertura marrota pra gente ficar aqui na cabine tem um arzinho condicionado né e o meu amigo Nico Lima sempre competente Nico Lima tá lá no gramado fazendo os trabalhos sempre com excelência a bola vai rolar aqui no primeiro tempo é a grande final do campeonato tocantinense pra você ficar ligado a bola vai ser colocada em jogo mexe na bola pela primeira vez a equipe do União tá lá o Jean Bala pra fazer o toque seu primeiro toque na bola no primeiro tempo a equipe do tocantinópolis de branco vai jogar a esquerda do seu televisor União à direita aí do seu televisor União de azul e tocantinópolis de branco a torcida vai vibrando Mirandão Mirandão completamente quase quase todo repleto de torcedores uma massa de torcedor autoriza Dagoberto Modesto está valendo rola a bola no estádio Mirandão é a final hoje sai o grito de campeão trabalhando lá no setor ofensivo chega rasgando ali tirando o o Rego tirando de cabeça o Hector Rego bola saiu na lateral é o primeiro arrebesso lateral pra fazer a cobrança o tocantinópolis tem que vencer o tocantinópolis vencendo por um a zero provoca as penalidades se empatar o União é campeão direto se União vencer é campeão se empatar é campeão se perder por um a zero vai as penalidades tem três resultados aí que ainda faz com que o União lute pelo título tentando o tocantinópolis lá na frente a bola vai direto pra linha lateral vai fazer a cobrança o Rafael Baiano camisa número dois o detalhe é que a volta do Gabriel Vinicius pode ter aquela aquela jogada explorada nos contra-ataques aí para a equipe do União Rafael Baiano também volta a titularidade da lateral direita muito bem tentando boa bola do tocantinópolis lá na frente saiu o Luizito ficou com ela e ficou sentindo o Luizito saiu nos pés ali do Renatinho tá sentindo bastante ali o Luizito vai lá pra receber atendimento é uma jogada de coragem né do Luizito a bola foi bem enfiada ali pro Renatinho da equipe do Tocantinópolis ele que também é novidade na equipe do Tocantinópolis com a camisa número 7 e o Luizito foi lá fez o abafo mas tá sentindo o departamento médico do União já está atendendo o menino o garoto Luizito que pra mim além de ser o melhor goleiro do campeonato também é a revelação da competição é o Luizito se tornou a sensação do campeonato Tocantinense meu querido Luizito tem pegado demais o Luiz Victor o nosso Luizito equipe show de bola a marca do esporte saião retenrol autopeças em novo endereço supermercados campelo há trinta anos sempre perto de você tristão pneus pneus continental avenida bernardo saião retenrol autopeças em novo endereço rua castelo branco em frente a rodoviária torneadora do edson se é pra fazer faça bem feito tratores e implementos agrícolas rua porto nacional em trocamento casa de carnes Delore tradição em vender barato rua vinte e cinco de dezembro centro fale com João Delore Aranete conectando gente com a gente vai fazer a reposição de bola e a equipe do União lançando na frente o Pedro bola lançada lá no setor ofensivo Jean brigando pela bola chega o Daniel Barros tocando aqui no Massinho o Massinho domina tenta na direita chega forte ali em cima do Bilal o Jean Mineiro bola tirada pelo Pedro tocante doples vem assanhadinho nesse momento tentando buscar o gol na bola diz a arbitragem vai saindo o União chega rasgando o Massinho a bola saiu na lateral saiu lá na lateral o Massinho chutou pra onde o nariz estava apontado bola vai ser recolocada em jogo aí pela equipe do União bola lançada na frente tá tentando lá o Arango bem marcado o Arango nesse momento desequilibrou lá no jogo passado o Arango tentando descer com velocidade ali a equipe do União com o Bruno Moraes escora pra frente o Tocantinópolis Pedro xerifão do União não teve domínio ali o Jean Bala vai saindo com velocidade ali o Samuel tentando tocar na frente pra ninguém vai ficando lá com o Luizito vai trabalhando a bola o União aqui na defesa tá tranquilo tá vencendo o placar agregado tá dois a um pra equipe do União tentou lançar lá na frente escora de cabeça o Gabriel Vinícius hoje todo de cabelo platinado aí o Gabriel Vinícius tentou aqui o camisa número sete a bola saiu aqui na lateral é lateral pra equipe do União fazer a cobrança o Bilal reclama os torcedores vibram aqui na lateral os jogadores do Tocantinópolis é só reclamação vai fazer a reposição de bola aí o Jean Mineiro vai lançar lá pro setor ofensivo tá aí o banco da equipe do União passando em destaque aqui na tela da TV Cidade tá todo mundo organizado aí e agora você fica por dentro de tudo que acontece na nossa transmissão vai fazer a reposição de bola aí equipe do União Bilal tá com cara de poucos amigos ali vem o Arango pra cobrança será que sai o primeiro gol do União na partida vem cobrança vai cobrar lá dentro vai ser bom momento pra equipe do Azulão do Norte vai lançar o Arango colombiano Arango tá todo mundo esperando lá na linha da grande área tá lá o Jonathan na trave Arango cruzamento primeira trave escorou de cabeça o Gabriel bola sobra aqui no meio Rafael Baiana batida bola subiu demais foi a linha de fundo é só tiro de meta aí a bomba do Rafael Baiana ela subiu demais saiu na linha de fundo vai saindo aqui o Tocantinópolis na defesa lançando pra o setor ofensivo escora de cabeça o Jean Mineiro bola no meio vai sobrando ali com o Samuel Everson Bilal tentando trabalhar setor ofensivo tá marcada a falta aí do Jean Mineiro em cima dele Jean Mineiro camisa número 13 e o Bilal tem que ter uma marcação mais especial técnico prima tava conversando com o Jean Carlos não dá espaço pro Bilal que é o jogador de referência no ataque do Tocantinópolis com certeza aí 5 minutos desse primeiro tempo Daniel Barros vai fazer a cobrança ou seja o Marcinho tá aí o camisa número 2 vai fazer a cobrança lá dentro da área o Marcinho tá todo mundo esperando essa bola aí no setor ofensivo Tocantinópolis tenta tirar a vantagem do União logo nos primeiros minutos Marcinho tem falta aqui pela direita setor ofensivo da equipe do Verdão do Norte lançamento torcida vai segunda trave escora de cabeça a equipe do União bola voltou no meio ficou viva de bicicleta rapaz tá assanhadinho aí o Lucão a bola foi pra linha de fundo é o zagueiro Lucão ele que é o capitão da equipe do Tocantinópolis um jogador de referência também no Tocantinópolis na defesa do Verdão do Bico 0x0 decisão do campeonato tocantinense é aqui na TV Cidade com a equipe show de bola a marca do esporte trabalhando sempre pra levar pra você a melhor transmissão tá ali o Dagoberto Modesto já enquadra o Luizito dizendo que acabou ali tá achando que é cera já deu aquela enquadrada nele mandou cobrar rápido o tiro de meta bola lançada aqui no setor de ataque o Arango lutando com dois tá tentando passar o Arango jogador do Tocantinópolis na frente dele bola vai sendo lançada aqui no setor de ataque chega rasgando lança aqui pra lateral o Rego bola vai ser cobrada o arremesso lateral pela equipe do Tocantinópolis jogando curtinho voltando aqui mais atrás quem trabalha aí é o Paulinho tentando trabalhar o Tocantinópolis volta no Paulinho Paulinho trabalhando bola vai ficando viva aqui pela direita tocando mais atrás bola lançada no setor de ataque bola vai ficando viva tira de lá equipe do União tem bom momento Bruno Moraes viu bem ali do outro lado limpou pra esquerda demorou um pouquinho pra tocar pro Arango Arango dominou vai inverter a jogada inverteu bem lá no bico da grande área Jean dominou a bola escapou um pouquinho chegou o Samuel cortando jogando pra lateral é lateral pra equipe do União lá pelo lado direito vai fazer a reposição rapidinho Jean Bala dominou tá querendo receber de volta o Baiano não toca tocou errado agora o Baiano deu de graça pro Tocantinópolis chega por baixo ali tá marcada a falta tá marcada a falta lá atrás o Dagoberto Modesto tá sinalizando vai fazer a reposição de bola aí a equipe do Tocantinópolis cobrou cortinho recebeu de volta aí o Lucão bola vai sendo trabalhada ali no setor de defesa lá pela esquerda desce com velocidade céu Samuel tocando no meio boa bola de pé em pé a defesa tira sobra no meio bola vai ficar viva acionando Bilal chega por baixo Pedro mais uma vez a bola com desvio ficou tranquila lá nos braços do Luizito que faz a defesa tá tudo igual zero a zero oi mandar um abraço especial pro treinador professor Luiz Carlos ele foi campeão em 2005 pelo Colinas campeão Tocantinense tá acompanhando a nossa transmissão show de bola no estado de Goiás muito bem um abraço aí a ele lá no estado de Goiás acompanhando a finalíssima do campeonato Tocantinense vem trabalhando Bruno Moraes aqui pelo meio tentou inverter a jogada chegou no Arango dominou tocou bem ali no meio boa bola pro Jean lá na frente não teve domínio Jean ficou com o Jonathan é mas foi um bom momento o Arango tá soltinho no jogo hein o time do Tocantinópolis tá dando espaço pro colombiano ele tá fazendo ali a festa na frente da defesa do Tocantinópolis Jean chegou um pouco atrasado segue 0x0 aqui no Mirandão tá bonito a festa na capital do futebol Tocantinense tá linda essa torcida o torcedor Arango nesse que respira o futebol trabalhando ali na defesa do Tocantinópolis tentando lançar pra frente briga ali o Felipe a bola sobra no Matheus ele tenta jogar na frente tira o Lucão de cabeça a bola vai sobrando lá na esquerda volta pra equipe do Tocantinópolis cobrou rapidinho lá na esquerda vai tentando aqui mais atrás vai tentando trabalhar a bola vai ficando viva Lucão vai girando de pé em pé o Tocantinópolis procurando achar uma brecha aqui na defesa da equipe do União que tá bem postadinho nesse momento trabalhando aqui no setor defensivo Marcinho recebe aqui na direita toca na frente chegou Matheus do pé de ferro bola sobra com o Daniel Barros ele bate bem ameaçou limpou estão dando espaço batida bateu por cima é só tiro de meta pra fazer a cobrança União emendou o Daniel Barros mas bateu pra fora equipe show de bola a marca do esporte cometa auto peças e mecânica a peça que você precisa tem Avenida Bernardo Saião em trocamento Ferrari locações locações de caçamba betoneira caçamba de entulhos e escadas primeiro de janeiro bairro São João meia três nove nove dois três oito vinte zero quatro Aragua Pax a empresa de assistência familiar que mais cresce nos estados do Pará Maranhão e Tocantins muito bem já cobrada a falta aí pela equipe do Tocantinópolis trabalhando ali na defesa com o Lucão vai acionando ali no meio o camisa número cinco ele que é o Paulinho vai trabalhando aqui com o Daniel Barros União tá esperando ali nesse momento a equipe do Tocantinópolis exemplo lá de Tocantinópolis que União começou atrás retraído depois dois contra-ataques botou a bola na rede tá aí com a vantagem de jogar pelo empate a equipe do União tá esperando a equipe do Tocantinópolis tem aí o Daniel Barros olhando procurando as opções tá todo mundo marcado ali na frente vai trabalhando aí o Paulinho mais atrás com o Lucão Lucão domina toca lá na esquerda vai trabalhando ali o Samuel volta mais atrás no Lucão o capitão da equipe do Tocantinópolis trabalhando Daniel Barros trabalhando aqui pela direita Marcinho vai em velocidade ele preferiu no meio voltou mais atrás quem recebe o Luiz Gustavo inverteu a jogada lá na esquerda vai receber de volta boa bola na linha de fundo vem cruzamento pro meio ninguém toca nela e ele levou junto a placa ali de publicidade olha a bola lá na frente com o Jean tá aceso o Jean ali na frente dominou tentou passar a bola bateu por último no jogador do Tocantinópolis não saiu tocou nos pés do Bruno Moraes lançamento sobrou aqui no Arango na esquerda ele dominou limpou pra perna boa batida bateu por cima do gol foi a tiro de meta é sem nenhum perigo contra o gol do goleiro do Tocantinópolis o Jonathan tiro de meta segue 0 a 0 muito bem 12 minutos desse primeiro tempo vai fazer a reposição de bola a equipe do Tocantinópolis com o Jonathan tá aí todo mundo ligadinho nessa saída do Jonathan de perna direita ele lança na frente Juvan oi quem tá ligado com a gente é o nosso companheiro de TV o nosso Tomás Xavier Juvan de Souza com a Francisca a sua esposa e toda a família acompanhando a transmissão aqui no estádio Mirandão tá na residência dele muita chuva nosso bom piauiense Tomás Xavier um abraço aí pro nosso chefe né o meu chefe Tomás Xavier Dona Francisco os meninos todo mundo aí sintonizado mandar um abraço especial pro meu amigo o nosso bom advogado advogado excelente aqui da cidade de Araguaína o Radu Serbo você conhece o Nico Lima demais nosso companheiro também né o Radu gente boa demais esse menino viu Juvan de Souza não perde uma transmissão show de bola diz que tá ligado tá lá o nosso grande amigo o nosso Duduzinho Dudu um abraço Dudu grande amigo aí filho da minha amiga Silene Borges esse garotão aí a gente conhece ele desde criança viu Juvan ele e o Braia o Braia esse menino é perigoso viu Juvan de Souza com certeza agora a imagem da torcida pra você acompanhar uma festa maravilhosa aqui no estádio Mirandão tá aí em destaque o Mirandão fechadinho com a torcida da equipe do União aqui você não perde um detalhe na transmissão show de bola agora lá do gramado tem falta marcada ali pra equipe do União no setor defensivo vai fazer a reposição de bola vai lançar lá no setor de ataque tá todo mundo esperando essa bola aí a torcida do Tocantinópolis lá do outro lado né o Verdão do Norte torcida organizada aqui desse lado tem os guerreiros do Norte que fazem a festa pela equipe do União bola lançada na frente o cara praticamente subiu nas costas do Arango Arango fortão disputou a bola ficou ali e a arbitragem deu só a vantagem trabalhando o União Felipe bola ficou comprida dividido o Tocantinópolis tá pegando e tá pegando pesado olha o Baiano se atrapalhando tudo ali no setor defensivo bola vai ficar com o Daniel Barros ele vai fazer a reposição de bola tocou aqui mais atrás na equipe do Tocantinópolis tentou inverter o Gabriel Vinicius chega tirando a bola sobrou ali no meio tentou um passe de calcanhar não tinha ninguém tentou ali o Anderson a bola fica com a defesa do União lançando na frente boa bola Daniel Barros vai dominando vai sobrando com o Samuel lá pela esquerda ele tenta evoluir tenta o cruzamento a bola bateu ali em cima do Rego a bola foi pra lateral é lateral pra equipe do Tocantinópolis já cobrada Daniel Barros aqui pelo meio limpou em cima do Felipe chega a defesa caiu o arbitragem disse que tá valendo Daniel Barros limpou pro meio tocou na esquerda batida Luizito em dois tempos fica com ela sufoco agora pra equipe do União Luizito faz a defesa e o torcedor do Tocantinópolis vibrando e o torcedor do União preocupado porque Luizito ele deu um tapinha nela foi tentar segurar e não conseguiu depois na segunda bola na segunda oportunidade que ele segurou que sufoco aí passou a equipe do União segue 0 a 0 olha o Verdão do Norte de novo vem com o Everson Bilal Bilalzinho tá danadinho aqui pela direita por baixo o Jean Mineiro chega tocando a bola sai na lateral da Goberto Modesto dá uma enquadrada ali no banco de reservas Marcinho trabalhando aqui pela direita toca de pé em pé o Tocantinópolis tenta evoluir tava tentando ali o Luiz Gustavo a bola sobrou na defesa com o Lucão lá do outro lado tem o Samuel de perna esquerda ele tanto lançar lá na frente grandalhão ali o Rego tira bola pelo meio o Arango aí é pesado marcar o Arango mas chegou o segundo ali na marcação ele destruiu em Tocantinópolis aqui também tão dando espaço aí pro Arango tão testando né o perigo aí com o Arango bola boa Gabriel Vinicius o raio ninguém segura colocou na frente cruzou o Jean a defesa chegou tirando chegou rasgando na hora é escanteio mas foi um bom momento pelo lado direito com o Gabriel Vinicius o atacante Jean já tava prontinho ali a defesa do Tocantinópolis salvou escanteio pelo lado direito e o torcedor acorda no Mirandão a torcida sobe o chão no Mirandão vem cobrança de escanteio com o Arango pode ser bom momento tá todo mundo lá dentro da grande área vem cobrança de escanteio pra você ligado com a gente Arango perna direita no meio da confusão a cabeçada sobrou com o Felipe a bola vai saindo aqui da grande área Bruno Moraes em cima do Bilal já passou vai fazer cruzamento cruzou lá dentro a cabeçada do Jean foi por cima do travessão saiu a linha de fundo é tiro de meta e uma boa jogada aqui com o Bruno Moraes pelo lado esquerdo o Bilal tava na marcação dele não é bom de marcação o Bruno fez o cruzamento e o Jean testou desequilibrado tiro de meta já cobrado 0x0 decisão do campeonato tocantinense na TV Cidade a maior audiência do futebol tocantinense com a equipe show de bola sempre mostrando os detalhes trazendo a emoção do estádio pra você trabalhando aqui no setor defensivo tocantinópolis com o camisa número 3 o Gustavo Costa bola saiu aqui em lateral com desvio na defensiva da equipe do União Marcinho vai lançar ali com o Daniel Barros tentou lá no meio com o Everson Bilal tá danadinho o tocantinópolis aqui tentando pressionar a União nesses 18 minutos do primeiro tempo bola trabalhada no meio com o Samuel ele acha bem o Daniel Barros ele domina limpo pro meio vai fazer aqui a incursão pro setor ofensivo chega tomando ali o Matheus tá marcando a falta o Dagoberto Modesto tá ali querendo se estranhar com o Gustavo Costa tá todo mundo ligado aí na maldade do Gustavo Costa querendo cobrar essa falta rapidinho tá 0 a 0 tá tudo igual até esse momento a torcida do União manda aquele recado pro árbitro Dagoberto Modesto tá aí a torcida dê aquela passeada com a gente aí na torcida do União torcida vibrando lá no Tocantinópolis muito bem tá aí a torcida do Verdão do Bico todo mundo aí curtindo essa grande final parabéns aos torcedores do Tocantinópolis que vieram à cidade de Araguaína fazer essa linda festa né torcida organizada tá todo mundo curtindo aí essa grande finalíssima vem cobrança de falta tá aí o Marcinho vai lançar lá dentro segunda trave a bola ficou viva na entrada da área batida por baixo tira a defesa do União vai sobrando no meio cruzamento lá na segunda trave tira de cabeça pro meio tira o Rego lá pra lateral direita baiano completa bola vai sobrando aqui no meio com o Jean rasga a defensiva do Tocantinópolis bola fica viva na entrada da área Samuel tocou no meio Daniel Barros vai bater limpou pra direita batida Luizito em dois tempos fica com ela a bola tá lisa mas o Luizito defendeu é rapaz o Tocantinópolis tá acreditando tá chutando Luizito escurrecou na luva a bola primeiro depois ele fez a reposição segue 0 a 0 o jogo tá lá e cá uma trocação danada Gilvande Souza tá o verdadeiro MMA quase a defesa do União se complica ali na frente da ofensiva do Tocantinópolis olha lá o Gabriel Vinícius aí é difícil de segurar ele colocou na frente caiu o arbitragem e disse que não foi nada sai de lá defensivo do Tocantinópolis trabalhando ali pelo meio o jogo tá em 150 por hora trabalhando da esquerda vem pro setor de ataque a equipe do Tocantinópolis tocando lá na frente bola vai sendo dividida ficou ali com o Tocantinópolis com falta é falta pra fazer a cobrança o Verdão do Norte aí a torcida do Tocantinópolis na sua batucada pra você acompanhar tá todo mundo curtindo parabéns a essa torcida do Verdão bola alçada na área tira o Geo Mineiro bola vai sobrando aqui no Bruno Moraes é jogo quente é jogo de final é jogo de decisão quem vai ser o campeão quem vai gritar é campeão União Tocantinópolis União precisa de um empate pra garantir o título venceu o primeiro jogo bola trabalhada com o Lucão aqui na defesa ele toca ali no meio quem recebe ali é o Paulinho o Paulinho tenta sair pro setor de ataque volta aqui mais atrás com o Jonathan tem marcação do Arango vacilar na frente do Arango aí é meio perigo olha aí quase quase que o Gustavo Costa entrega dominou bateu de primeira bateu pra linha de fundo tentou o Arango ali se brincar na frente do Arango eu já falei é meio perigo agora eu acho que o Arango tá jogando do lado errado acho que o Arango tem que ir para o lado direito e liberar o Gabriel Vinicius pelo lado esquerdo aqui lado direito lá contra o Tocantinópolis lá no jogo da ida ele simplesmente ele foi é fundamental na vitória porque ele toda jogada lá ele ele ganhava do seu do seu marcador né ele foi muito importante na vitória lá no estádio Ribeirão muito bem é verdade lá no estádio Ribeirão o Arango ali pelo lado direito ofensivo destruiu essa defensiva do Tocantinópolis toca aqui mais atrás com o Jonathan 22 minutos do primeiro tempo pra você acompanhar vem trabalhando aqui na defesa a equipe do Tocantinópolis tentando evoluir pro setor ofensivo Samuel tentou inverter a jogada aqui pelo lado direito bola comprida demais o Marcinho não chegou nela é só remesso lateral aqui pra fazer a cobrança a equipe do União aqui no setor de defesa vai lá pra fazer a cobrança o Jean Mineiro tá trabalhando vai fazendo a reposição de bola aí a equipe do União Bruno Moraes tentando o Jean vai sobrando ali no meio chega a defensiva tira sobra no Rafael Baiano ele domina com velocidade lá pela direita tem o Gabriel passando boa bola lá na frente esperto agora o Loucão toma a frente dele tá marcando uma falta aqui atrás é isso? o árbitro da Goberto tá marcando algo aqui atrás o Rafael Baiano foi cair fora do campo tá marcado a falta em cima dele tá lá pelo lado direito marcado a falta pra equipe do União ele não pode sair muito porque se ele sair muito também ele vai no cascal lá na brita será que vão tirar essa brita vai tirar né vai levantar o gramado vai levantar vai fazer uma rampinha aí mais ou menos uma coisa chique aí do estádio Mirandão a partir de agosto já pra iniciarem as obras tá em fase de licitação aí a obra de reforma do estádio Mirandão chega dura aí o Matheus Juvan Oi é um assunto que a partir de segunda-feira a gente vai ter que tratar no show de bola porque se forem levantar esse gramado dificilmente no próximo ano Juvan de Souza tem jogo aqui no estádio Mirandão é não é fácil não levantar um metro e vinte como estão querendo aí o gramado fica meio difícil dentro aí um ano menos de um ano terminar essa reforma não é isso no Matheus? não mas isso aí não tem nada a ver pra isso tem engenharia tem série de detalhes isso aí faz dentro de poucos dias basta querer basta colocar o dinheiro na frente que meu amigo tudo acontece com a grana não tem isso não já foi nós estamos na era tecnológica e a reforma vai acontecer vai ser entregue antes das competições nacionais planejamento pra entregar em um ano e quatro meses meu amigo aí o governo vai se responsabilizar ele vai ter a responsabilidade de entregar ou com um ano ou com dois anos ou com cinco anos ele vai ter que dar condição de jogo para a equipe do União Jogar dentro do Mirandão é uma preocupação do Elenil e dos seus secretários lá que estão trabalhando na Secretaria de Esportes porque estava conversando com o Elenil ele falou que a preocupação é essa em ter condições de jogo para as competições nacionais aqui no Mirandão então eles vão achar uma solução a solução é fazer em duas etapas o gramado deixa para depois só cuida direitinho organiza tudo deixa em condições de jogo pode até mudar o gramado mas levantar o gramado sinceramente pelo que eu estou sabendo não tem condições é um prazo muito longo para essa construção muito bem bola trabalhada ali no ataque o Tocantinópolis o Pedro chega rasgando tocando aqui no Arango vem chumbro grosso aí para cima do Gustavo Arango ele não quer nem saber o Gustavo Costa já lançou aqui na lateral já é lateral para a equipe do União Jair Nascimento está louquinho aqui no campo na beira do campo aqui no banco de reservas do Tocantinópolis Jair Nascimento que chega aí em busca do seu tetracampeonato seguido é tricampeão Jair Nascimento é uma história que está escrevendo o futebol tocantinense sabemos que não é fácil porque a disputa é bem acirrada aí o Tocantinópolis se estruturou muito bem nos últimos cinco anos chegando em cinco finais consecutivas está de parabéns a equipe venceu três e está na briga pelo título o Tocantinópolis está descartado é uma equipe equilibrada tem um ataque perigoso ali com o atacante Bilal o Everson Bilal que é um jogador diferenciado apesar de não estar jogando o fim da bola de que muitos esperavam mas futebol é ali é dentro das quatro linhas vamos aguardar o que vai acontecer dentro desses 90 minutos que já se passaram 25, 26 minutos é isso mesmo 26 minutos 27 agora desse primeiro tempo o Marcinho recebeu o cartão amarelo aí embaixo não é Dico? está confusão aí exatamente recebeu o cartão amarelo da Galberto amarelou lateral direito do Tocantinópolis muito bem tentou a jogada aqui de efeito o Anderson não teve domínio a bola saiu na lateral a torcida daquela sonora vai nele e o União vai se segurando está jogando pelo empate está com regulamento embaixo do braço aí a equipe do União de vez em quando dá aquela beliscada lá no setor de ataque contra o Tocantinópolis que tenta buscar abrir o marcador e tirar vantagem do União nesse momento e o público Juvan para você que acompanha aí ao longo dos dos anos né o nosso futebol eu você acha que tem quantas mil pessoas hoje aqui? Lindomar eu acho que tem mais de 6 mil torcedores aqui no Mirandão eu estou colocando 7 mil Juvan tem muita gente muita gente mesmo a saída A e B aqui estão praticamente quase lotadas e aqui essa arquibancada do lado da imprensa está lotada e o outro lado lá parcialmente lotado também 7 mil torcedores muito bem olha o cruzamento lá dentro a cabeçada foi a linha de fundo saiu a direita do gol do Luiz Victor e foi a linha de fundo muita gente no estádio Mirandão parabéns ao torcedor de Araguaína e continua chegando viu Juvan pouquinho a gente nota que está subindo os torcedores na rampa A lá na saída A e é muito bonita a festa aqui no estádio de Mirandão o torcedor assistindo na TV Lindomar ele está na casa dele coçando ali aí ele pega a moto pega o carro e vem para cá também fazer a festa é muito bonita viu o torcedor muita gente no estádio de Mirandão lotado aqui na cobertura até porque estava dando aquele chuvisco e o torcedor preferiu ficar do lado aqui da cobertura a chuva que parou geral muito bem está clima gostoso agora tem falta marcada ali para a equipe do União vai fazer a cobrança caiu sozinho ali está caído ali pediu a maca caído o jogador do União deixa eu ver quem está ali estirado no gramado está caído está sentindo bastante Felipe aí o Felipe caído lá no meio de campo está sentindo bastante o Felipe está lá o Felipe Juvan oi aproveita essa paralisada aí mandar um abraço para o Carlos para o Rodrigo da DG Sorvetes e Picolés e da Bengo Açaí aqui em Araguaína né que abriram aqui já está com duas DG Picolés e Sorvetes estão assistindo acompanhando a nossa transmissão show de bola são parceiros da nossa equipe muito bem um abraço abraço para eles né os nossos incentivadores aqui do esporte patrocinadores também né que seja um sucesso aí a DG né a Bengo todo mundo né fazendo aí com que o esporte tocantinense também venha a figurar no cenário nacional e dando sua parcela de contribuição é verdade o Max o Max que é da DG aliás da Bengo Açaí viu Juvan o melhor Açaí do Brasil que delícia rapaz com certeza só coisa maravilhosa que a gente anuncia aqui no show de bola né as empresas que tem credibilidade na cidade e que ajudam o nosso esporte Araguaínense trabalhando Tocantinópolis Jefferson Bilal que pela direita tá marcado três em cima dele chegou o Felipe ou seja o Matheus no pé de ferro lança ali na lateral é lateral pra fazer a cobrança a equipe do Tocantinópolis chega rasgando a bola desviou ali no Bruno Moraes saiu aqui na direita novo arremesso lateral pra fazer a cobrança a equipe do Verdão do Norte o Tocantinópolis lançando aqui atrás vai recebendo aí o Gustavo Costa lançando na frente boa bola vai ficar nas mãos do Luizito que tranquilo faz a defesa 30 minutos desse primeiro tempo 30 minutos e meio tá 0 a 0 tá tudo igual pra você acompanhando em casa muito obrigado mandar um abraço aí pra galera do grupo Brasileirão Bruno Ricardo Renato Gomes Cleito Lima Mela estão sintonizados com a gente aí na TV Cidade o Renato tá lá no Eldorado sintonizado curtindo a gente essa turma aí Gilvante Souza são todos os fãs da equipe show de bola quando a gente tá na rua eles pedem pra gente tirar foto com eles com certeza o Thiago está lá em Brasília olha o Dião o Geão batida a bola foi por cima do gol a linha de fundo é só tiro de meta tinha que tocar na direita lá o Geão o Arango tava passando com velocidade parece que o Prima te ouviu viu o Lindomar de Souza colocou o Arango lá mais pela direita agora mais centralizado um pouquinho mais pela direita só que o Gabriel Vinicius ainda tá lá pela direita agora o Arango já tá vindo aqui de novo pra esquerda mas agora há pouco ele estava atuando lá pela direita e eu acho que é o local mais adequado pra ele atuar né perfeitamente eu quero aqui parabenizar as equipes que estão aqui no Estádio Mirandão transmitindo né sete equipes viu Gilvante transmitindo aqui em loco né e tem algumas transmitindo também em off tube então a gente quer parabenizar todos eles né por vir aqui ao Estádio Mirandão cobrir essa grande final aqui entre a equipe do União e o Tocantinópolis um jogo bem disputado bem interessante viu Gilvante muito bem torcedor faz barulho aqui no Estádio Mirandão mandar um abraço aí pro meu grande amigo TJ né TJ que é o nosso grande amigo tem projeto novo daqui uns dias aí né o TJ a galera do Risadinha tá querendo dar aquele espico na TV novamente alô TJ vai preparando aí seu Dedé Vé Mala trabalhando o Jean lá pelo lado direito tentou bater bateu travado pela defesa da equipe do Tocantinópolis é lateral vai fazer a cobrança lá dentro Gabriel Vinícius lançou pro meio vai chegar o Bruno Mora aí o Marcio foi mais esperto cortou de lá e ali o Rego deu aquela pichotada de cabeça a bola saiu na lateral vai cobrar o Daniel Barros lá pela esquerda setor defensivo vai fazer a reposição de bola vai fazer a reposição de bola aí a equipe do União trabalhando aqui pelo meio Arango boa bola lá na frente Gabriel Vinícius chegou ali cortando a defesa do Tocantinópolis bola ficou dividida Gabriel Vinícius briga eita saiu por uma área perigosa Tocantinópolis parece que deu aquela cansadinha viu Lindomar de Souza diminuiu um pouquinho o ritmo agora até que passou aí dos 30 minutos 33 minutos de jogo né o jogo fica um pouco mais cadenciado né até porque foi bem acelerado aí o início tanto para a equipe União quanto para a equipe do Tocantinópolis boas oportunidades surgiram não saiu o gol eu creio que o segundo tempo não vai ser diferente até porque não tem nada definido viu Giovanni Sousa muito bem mandar um abraço aqui para minha amiga Ana Clara rapaz torcedora do Torão mas está sintonizada com a gente lá na TV Cidade ela o pai dela o Saladinha o esposo dela o Brito e a mãe dela Mônica está todo mundo sintonizado com a gente aqui na TV Cidade viu Nico é lá a mãe dela que manda na casa ela é torcedora do União a Ana Clara e o Brito devem estar tudo caladinho que são torcedores do Araguaína você é maldoso é perverso viu Nico a mãe dela é torcedora do União torcedora do União declarada e a Ana Clara está lá curtindo nem que seja a força mas está assistindo viu Nico ruendo as unhas dela viu Giovanni Sousa é a menina que balança na cadeira que dorme na cadeira muito bem olha a bola lá na direita vai tentando Rafael Baiano a defesa não quis saber de brincadeira lançou para a linha lateral é arremesso lateral para fazer a cobrança a equipe do União vai tentando ir para o ataque agora nesse momento ali o Felipe chegando pertinho o Baiano vai fazer a cobrança lançou lá na frente com o Jean ele dominou não teve domínio a bola saiu na linha de fundo é só tiro de meta vai dar um abraço especial para o meu irmão Natalício assistindo lá no Presidente Lula é uma audiência maravilhosa da TV Cidade em toda a cidade de Araguaína e região metropolitana aproveitar e mandar um abraço para o seu irmão Souza que deve estar lá em Açailã também lhe assistindo lhe ouvindo a sua bela narração com certeza um abraço para o Souza ele sempre está ligado nas nossas transmissões vai trabalhando aqui o União no setor defensivo Arango fez o corta-luz boa bola do Gabriel mas estava impedido o Gabriel estava impedido o Gabriel Vinícius mandar um abraço aqui para o Tomás Xavier o Fernando Lima a Vanessa e o Nicolas estão ligados e a Vanessa está grávida da Marina Lima alô meu amigo Fernando Lima um abraço rapaz esse cara que é uma excelente uma excelente pessoa também está curtindo aí com toda a família do Tomás Xavier e toda a família esperando agora a Marina Lima que venha com muita saúde e que traga muitas alegrias aí a família Lima está minha família o Fernando aproveitar e mandar um abraço também para a minha nora a Richelle que vai ser mamãe vai nascer a Ayla que é filha do Rodrigo vai ser minha netinha daqui a uns dias momento fofura no show de bola aqui na transmissão Giovanni Souza com certeza o Rodrigo está aqui não se aguenta querendo passar logo esses nove meses que é para pegar a Ayla no braço a Ayla está aí ouvindo tudo já que o jogo está um pouco morno mandar um abraço para minha esposa Cleia meu filho Gabriel o Matheus está trabalhando aqui também junto com a gente um abraço para o meu primo em Goiânia o Zoim a Shirley e o Carecone no lago na região dos lagos o meu cunhado Edmar e o irmão dele Josimar lá no NPA assistindo a gente a audiência está em toda a cidade de Araguaína e em toda a região Giovanni Souza e pela internet no Brasil e no mundo com certeza chegamos aí a quase mil pessoas no nosso canal do Youtube sintonizado na transmissão show de bola isso é uma alegria muito grande para a gente muito obrigado a todos aí do canal do Youtube a gente agradece demais o carinho da audiência além do Instagram e a TV Cidade aberta na nossa querida cidade de Araguaína e grande cidade de Araguaína região metropolitana é que aqui a gente não trabalha só no Youtube a gente trabalha nas plataformas digitais mas também na TV aberta para Araguaína e região metropolitana que atinge aí milhares de pessoas porque Araguaína Carmolândia Vanderlândia Nova Olinda Babassulândia né aqui Pé do Morro Santa Fé essa região toda que fica sintonizada na TV Cidade trabalhando lá no setor de ataque Arango toca mais atrás Bruno Moraes tentou no meio Jean colocou na frente linha de fundo lado esquerdo cruzamento segunda trave a bola vai passando a defesa tirou estava engatilhado ali o Gabriel Vinícius Prada dá aquele chute a defesa chegou tirando desce União está acordando a batida desviou na zaga a bola vai para a linha de fundo é escanteio Gilvan como é maravilhoso a gente ter uma decisão com as duas equipes da região norte do futebol tocantinense as duas equipes no próximo ano que vão mandar no futebol do estado Tocantinópolis e União Gilvan de Souza é e a torcida do União está fazendo a festa gritando União Bruno Moraes pede o apoio da galera está todo mundo sintonizado quero mandar um abraço antes desse escanteio para minha esposa Neuzvani também para Ana Laura e o Emanuel lá no Araguaína Sul sintonizados com a gente um abraço para vocês amo vocês aí papai ama a Laurinha o Manu e também a mamãe todo mundo aí em casa essa sessão de abraço bola lançada lá dentro tira a defensiva Lindomar de Souza essa sessão de abraço devido ser a grande final último jogo da série A de 2024 manda um abraço para os meus filhos o Juan que está aqui no meio da torcida deve estar chorando ele disse pai não vou torcer para o União meu filho é um time da cidade não torcer para o União o União é o representante da cidade de Araguaína e ele não votou se é para o Torão Arango pelo meio dominou boa bola na frente o Jean sobrou Gabriel defendeu o goleiro se atrapalharam um pouquinho o Jean e o Gabriel o goleirão Jonathan chegou fazendo a defesa continua 0x0 é mas é a jogada característica do União rapidez com o Gabriel Vinícius com o Jean o goleiro Jonathan estava ligado segue 0x0 olha o Tocantinópolis aí o Tocantinópolis com velocidade pelo meio rasga de lá o Jean Mineiro mas está marcado a falta para o Tocantinópolis e leva muito perigo o Gilbante Souza é frontal contra o gol do garoto Luiz Victor jogadores do Tocantinópolis lá já se preparando pegando a bola porque é um grande momento para o Verdão do Bico pode ser bom momento é e teve um bate-boca ali entre o Arango né o Arango e o Gabriel Vinícius por quê? porque o Arango cobrou do Gabriel o gol né isso aí pode custar caro União já teve duas três grandes oportunidades não fez os gols Tocantinópolis é um time forte time de camisa a gente tem citado isso então se não fizer corre o risco de tomar foi o que aconteceu com o Araguaína massacou União massacou massacou não fez os gols e União foi lá classificado tá aí na grande final mas União agora tem que fazer o seu papel é se atrapalharam um pouquinho ali o Gabriel e o Jean né o Jean perdeu um pouquinho o domínio da bola mas o goleiro Jonathan fez um milagre porque o Gabriel bateu cara a cara com ele ali e ele defendeu é tanto que ele vibrou demais e ainda tá agradecendo ali na defesa vem cobrança de falta tem ali o Daniel Barros pra fazer a cobrança tem o Marcinho quem vem pra cobrança valeu a equipe do Tocantinópolis o Verdão do Norte tem falta perigosa a torcida vai junto do Tocantinópolis vem cobrança do Marcinho a cobrança desviou na barreira e foi a linha de fundo é escanteio é o Marcinho ele tentou né por cobertura ele é uma defesa a barreira do União tava bem postada escanteio lá pelo lado esquerdo pra equipe do Tocantinópolis que eu lembro muito bem que tinha o Mucuim camisa 10 esse jogava muito Giovanni Sousa esse preocupava qualquer equipe com certeza vem cobrança Marcinho lá pelo lado esquerdo cobrança na segunda trave a bola vai passando a cabeçada Luizito o Bilal cabeceou aqui na segunda trave Luizito jogou pra escanteio é e o Everson Bilal tava sozinho a defesa do União tem que prestar atenção porque ele tava ali no segundo no segundo pau e o Bilal testou ali só que o Luizito tava bem posicionado passou sufoco escanteio pro Tocantinópolis aqui pelo lado direito vai fazer a reposição de bola ali em escanteio a equipe do Verdão aqui pelo lado direito de ataque vem cobrança tá todo mundo aguardando essa bola aí lá dentro defesa do União faz aquela parede os jogadores do Tocantinópolis se movimentando ali dentro vem cobrança o Arango tá brigando lá com o Anderson de qualquer maneira bola lançada na segunda trave de cabeça fica vivo aqui no meio rasga o Jean bola passo vai sobrando aqui no Marcinho ele joga lá no Jonathan Jonathan domina fica com ela vai fazer a reposição de bola tá caído lá no ataque jogador do Tocantinópolis tá caído lá me parece que o Anderson tá caído lá no setor ofensivo vamos ver lá quem tá caído lá tá caído é o 3 é o Gustavo Costa tá caído lá no setor ofensivo equipe show de bola a marca do esporte cometa auto peças e mecânica a peça que você precisa tem Avenida Bernardo Saião em trocamento Ferrari locações locações de caçamba betoneira caçamba de entulhos e escadas primeiro de janeiro bairro São João meia três nove nove dois três oito vinte zero quatro A Aragua Pax a empresa de assistência familiar que mais cresce nos estados do Pará Maranhão e Tocantins Consórcio Unicons com Douglas Oliveira SOS Baterias compre sua bateria Moura em dez vezes sem juros no cartão instalação e entrega grátis Avenida Filadélfia Santa Terezinha DG sorvetes e picolés em Araguaína primeiro de janeiro bairro São João Cônigo João Lima em trocamento e Avenida Filadélfia DG sorvetes e picolés a preço de fábrica Simão Ferramentas atender bem é a nossa ferramenta bengor açaí o melhor açaí do Brasil primeiro de janeiro bairro São João verão e alimentos palmas e região breve em Araguaína vai repor a bola em jogo aos quarenta e quatro minutos desse primeiro tempo tá tudo igual zero a zero pra você acompanhando as emoções aqui com a equipe show de bola vai ser recolocada a bola em jogo já tá rolando com Daniel Barros trabalhando aqui na defesa do Tocantinópolis mais cinco mais cinco minutos trabalhando lá na defesa com o Lucão Lucão vai tentando trabalhar vai tocando no Samuel Samuel domina vai voltar mais atrás toca aqui na defensiva tem ali pertinho o Paulinho ele resolveu dar aquele quebra-asa lá na frente o Baiano toma bateu bateu travado a bola vai ficando aqui com o Matheus ele rasga de lá os dois jogadores estão impedidos o Jean tá impedido bateu na trave mas já tava levantada a bandeirinha tá impedido já tinha parado mas dá pra calibrar o pé pra próxima e os dois né eu não entendi esse resultado era conversando os dois ali parado porque olha e a plaquinha hoje Lindomar e Gilvan ela é eletrônica muito bem parabéns o árbitro o quarto árbitro aqui o Marcos Mateus levantando aqui a plaquinha brilhosa fica uma maravilha Gilvan de Souza é e facilita o trabalho da imprensa dos torcedores né dos jogadores parabéns aí a CEAF que continue investindo no nosso futebol na arbitragem pra termos uma arbitragem ainda mais qualificada bola no meio Tocantinópolis vai tentando a batida bateu sem direção a bola foi pra linha de fundo é só tiro de meta pra equipe do União vai fazer a reposição ali o Luiz Victor tá lá sem pressa nenhuma 45 e 40 nesse momento vai fazer a reposição de bola aí a equipe do União lá no setor defensivo vai lançar lá no comando de ataque bola lançada no setor ofensivo o G1 vai brigar por ela escorou pra trás de cabeça defensiva olha a pichotada bola pra trás o Massinho deu aquela verdadeira falhada no taco ela vai sobrando com o Felipe ele toca com Rafael Baiano devolveu no Felipe vai passar de passagem recebeu Rafael Baiano vai fazer cruzamento a bola desviou no meio do caminho ficou com o Jonathan Jonathan defendeu vai sair de lá com o chutão lançando na frente 46 minutos do segundo tempo vamos até 50 tem 5 minutos de acréscimo a torcida chia Dagoberto marcou a falta ali para o Tocantinópolis e pra mim o Pedro o melhor zagueiro da competição pra mim o Pedro o melhor zagueiro da competição joga muito o Pedrão ali ainda tá jogando com a touca que recebeu aí um corte profundo no rosto nas semifinais trabalhando o Bilal inverteu de lado tá lá pelo lado esquerdo boa bola na linha de fundo vem cruzamento a bola vai passando bateu de primeira ali a bola foi pra fora o Gustavo Costa desequilibrado né ele bateu ali desequilibrado bateu muito mal tiro de meta pro menino o garoto Luizito fazer a cobrança é decisão do campeonato tocantinense União jogando pelo empate tá com a mão na taça desse primeiro tempo tiro de meta a decisão é aqui na TV Cidade com a equipe show de bola a maior audiência do futebol tocantinense lançando bola aqui no setor defensivo Marcinho passou de passagem vai tentando evoluir tocou no meio tocando lá do lado esquerdo vai tentando trabalhar o Tocantinópolis boa bola ali pelo meio chegou o Baiano por baixo dominou tocou mais atrás no Felipe ele volta lá atrás no Rego ele tenta lançar a bola não chega no Gabriel ficou com a defesa ali com o Lucão Lucão vai dominando tentando acionar no meio passou de passagem boa bola chega ali a marcação ela vai ficando viva o Tocantinópolis tenta evoluir nesse finalzinho de primeiro tempo lá pela esquerda boa bola na linha de fundo vai fazer lançamento limpou pra direita cruzou em cima do Rego tá marcado o pênalti tá marcado o pênalti para o Tocantinópolis finalzinho do primeiro tempo cruzamento vamos ver ali de olho na tela Lindobar de Souza bola com mão braço colado ao corpo daqui dá pra ver isso vamos ver em câmera lenta olha o Rego aí bola lançada e aí Lindobar de Souza a bola não bateu não foi no braço esquerdo não atrás pois é teria como aproximar esse lance pra gente ver olha eu tenho minhas dúvidas eu tenho minhas dúvidas tô sendo sincero foi no braço direito tava colado ao corpo o braço direito mas a bola bateu foi na mão esquerda olha não foi no braço direito tava colado ao corpo é aí professor aí o senhor tá ajudando né é aí nessa imagem a imagem ninguém pode brigar com a imagem né bola bateu com o braço colado ao corpo né então eu creio que não foi pênalti a impressão daqui de baixo também Giovanni de Souza essa mesma imagem que tá tendo aí da TV Cidade é que a gente tem aqui embaixo também é tá aí ó bola mão braço colado ao corpo a bola bateu tá marcado o pênalti Tocantinópolis pode abrir o placar com Daniel Barros está nas mãos do Luizito vem cobrança Daniel Barros vai autorizar a arbitragem vai autorizar a arbitragem o árbitro veio aqui conversar na beira de campo vai lá do outro lado vai autorizar a arbitragem ali a câmera de baixo pra você acompanhar vai fazer a cobrança o Daniel Barros Luizito tá lá na trave quem vai se dar melhor nessa Daniel Barros experiente Luizito pra fazer história vem Daniel a batida gol do Tocantinópolis Daniel Barros o Luizito acertou o canto mas ela morreu no fundo do gol agora aos cinquenta do primeiro tempo União Zero Tocantinópolis Um o Daniel Barros é muito experiente chamou a responsabilidade pra ele ele bateu muito forte goleiro Luizito ainda tentou a bola foi parar no fundo do barbante o Tocantinópolis tá na frente um a zero deixando tudo igual na decisão do campeonato do Tocantinense aqui no Mirandão vem União trabalhando tentou tocar no meio a bola fica viva com o Marcinho mais um minuto de acréscimo levantou a plaquinha aqui bola lançada tira o Matheus bola sai aqui na lateral nesse momento aquele golzinho que perdeu ali o Jean mas o Gabriel tá fazendo falta ele Domar de Souza bem que você avisou é aí é o que eu venho falando durante a competição nos jogos aqui no Mirandão quem não faz leva porque a bola pune meu amigo se ele não fizer os gols se a bola não sacudir o barbante lá aí o que é que vira uma penalidade né a penalidade para a equipe do Tocantinópolis na frente a equipe do Tocantinópolis merecidamente no momento em que termina o primeiro tempo está encerrado o primeiro tempo o Tocantinópolis vai vencendo aqui em pleno Mirandão um a zero tá vencendo tá tirando a vantagem assim teremos penalidades para testar os corações tá um a zero para o Tocantinópolis tá aí os jogadores saindo de campo Nico Lima lá do gramado já já traz a sua participação jogadores do União deixando o campo de jogo vai fazer ali o seu trabalho o Nico Lima lá do campo lá do gramado Giovanni Sousa Pedro o que que faltou para a equipe do União segurou até na reta final tomando um gol aí na última bola de penalidade cara eles foram felizes ali no lance faltou a gente caprichar mais na hora do contra-ataque para fazer o gol mas o jogo tem aberto não tem nada perdido ainda nosso time não tem qualidade para ganhar o jogo e agora é descansar ver o que o professor vai falar no vestiário e voltar melhor do que no primeiro tempo tá certo tá aí o camisa número 3 da equipe do União Giovanni Sousa passando aqui pela TV Cidade canal 12.1 ele que é o Pedrão o Pedro Henrique destaque do campeonato tocantinense Giovanni Sousa União para o vestiário muito bem as duas equipes para o vestiário tá todo mundo aí ligado agora no que vai acontecer no segundo tempo restam mais 45 minutos para o União tentar buscar o empate para ser campeão no tempo normal ou ir para as penalidades aquele sofrimento Lindomar de Sousa é penalidade aí é competência é precisão e né o que eu digo foi que o árbitro da partida ele foi mal para mim ele não foi pente mas ele deu né e o Tocantinop não tem nada a ver com isso não fazer foi o que o Daniel Barros fez foi concluir a jogada marcando a penalidade o gol Tocantinop 1 a 0 já aos 45 né que saiu a penalidade né além dos 45 viu no Noma de Sousa 47 se não me falha a memória e está aí a torcida fazendo a festa torcida do Verdão aqui em pleno Mirandão o Tocantinop tem mais 45 minutos para confirmar 1 a 0 aumentar o marcador e União para buscar o empate nesse segundo tempo mais algum detalhe daí Nico o detalhe é o seguinte olha só essa imagem aqui debaixo do Júlio César nós vamos fazer um giro de 180 graus aqui no estádio Mirandão para você sentir o clima do torcedor que veio marcar a presença aqui no estádio Mirandão essa grande praça esportiva que brevemente vamos ter uma reforma uma revitalização com mais de 7 milhões que serão investidos aqui na nossa praça esportiva por quê? porque o torcedor de Araguaína merece hoje nós temos duas equipes na série A do campeonato tocantinense o União que está na decisão e o Araguaína e brevemente vamos ter a equipe do Esparta na série B do campeonato estadual e a força da cidade de Araguaína a força da imprensa esportiva da equipe show de bola mostra isso aí mostra isso aí casa cheia o torcedor aqui na cidade de Araguaína acompanhando o nosso futebol e a nossa transmissão show de bola nessa imagem maravilhosa Gilvande Souza que o nosso Júlio César está mostrando aí pra você na TV Cidade Cranal 12.1 que coisa linda Gilvande Souza casa cheia é isso que a gente sempre falava que o nosso futebol de Araguaína precisa dessa força precisa dessa magnitude que é a cidade de Araguaína que nós trabalhamos com afinco com vontade aqui é diferente aqui o torcedor vem a campo Gilvande é que Araguaína respira o futebol meu querido a imprensa que divulga o futebol a imprensa busca luta e quando precisa torce sim para os times de Araguaína não vi regulamento que proíbe isso são alguns aí que acham a torcida do Tec abraço para a cidade de Tocantinópolis muita gente acompanhando nos bares nos lares nos celulares nas TVs aí da região do Bico do Papagaio a imagem estava bonita Lidão Maravilhosa viu Nico um fato histórico né a gente tem que parabenizar aqueles que faz a imprensa esportiva aragua inense porque não é fácil nós sabemos das dificuldades sabe quem está aqui Lidão Mar de Souza nosso querido Reinaldo Cisterna Reinaldo Cisterna levanta aqui para a gente bater um papo mostrar você na TV aqui Reinaldo Cisterna que é um cara que eu gosto muito aqui no estado do Tocantins Reinaldo a imprensa aqui Reinaldinho aqui é bem moderno aqui está tudo ao vivo Reinaldo festa bonita né Reinaldo para o futebol do Tocantins ô Nico um prazer falar com você com o Lidão Mar com o pessoal aí aqui de Araguaína um prazer sempre eu só venho em final aqui mas quando eu venho eu fico feliz porque eu vejo o estado sempre lotado e é aquilo que a gente realmente gosta de ver no futebol tocantinense é vir no Mirandão e saber que aqui tem mais de 4, 5 mil pessoas sempre então a gente fica feliz com o jogaço o resultado não é definitivo tem muito jogo pela frente né mas é uma partida sensacional digna de final dos dois realmente que mereceram estar na final que é o Tocantinópolis e o Nião Araguaínense prazer em revê-lo Reinaldo prazer sempre meu Nico um bom trabalho pra vocês aqui tá certo é o nosso querido Reinaldinho Cisterna né que sempre tá dando apoio aquele suporte pra gente lá na capital Palmas e é cronista esportivo também viu Lindomar de Sousa e Gilvan muito bem grande profissional aí o Reinaldo né sempre trabalhando atualizando aí as novidades da Federação Tocantinense Lindomar de Sousa vamos já já ao intervalo comercial mas o que esperar desses times dos dois times aí pra volta desse segundo tempo União e Tocantinópolis Tocantinópolis fazendo o golzinho aí no finalzinho do primeiro tempo é o jogo foi muito interessante bem pegado movimentado e União não soube aproveitar né teve duas boas oportunidades ali Tocantinópolis foi lá numa penalidade está à frente na partida mas ainda falta muita coisa pra acontecer nós vamos estar com certeza acompanhando aí nesse segundo tempo de muita movimentação está um belo jogo e eu creio que o segundo tempo vai ser quente viu Jovan até porque deu uma melhorada no clima já estou sentindo um calorzinho viu com certeza daqui a pouquinho a gente volta para as emoções do segundo tempo de União Zero Tocantinópolis 1 equipe show de bola a marca do esporte supermercados campelo há trinta anos sempre perto de você tristão pneus pneus continental avenida Bernardo Sayão retenrol auto peças em novo endereço rua Castelo Branco em frente a rodoviária retenrol o shopping das peças torneadora do Edson se é pra fazer faça bem feito tratores e implementos agrícolas rua Porto Nacional em trocamento casa de carnes Delore tradição em vender barato rua vinte e cinco de dezembro centro fale com São João Nelore Aranete conectando gente com a gente com meta auto peças e mecânica a peça que você precisa tem avenida Bernardo Sayão em trocamento Ferrari locações locações de caçamba betoneira caçamba de entulhos e escadas primeiro de janeiro bairro São João meia três nove nove dois três oito vinte zero quatro Aragua Pax a empresa de assistência familiar que mais cresce nos estados do Pará Maranhão e Tocantins consórcio Unicons com Douglas Oliveira SOS baterias compre sua bateria Moura em dez vezes sem juros no cartão instalação e entrega grátis Avenida Filadélfia Santa Terezinha DG sorvetes e picolés em Araguaína primeiro de janeiro bairro São João Cônigo João Lima em trocamento e Avenida Filadélfia DG sorvetes e picolés a preço de fábrica Simão Ferramentas atender bem é a nossa ferramenta Bengor açaí o melhor açaí do Brasil primeiro de janeiro bairro São João verão e alimentos Palmas e região breve em Araguaína Supermix JK e Supermix Setor Oeste preços baixos todos os dias Metal Borrachas Metal Borrachas a união em busca do sucesso Cônigo João Lima em trocamento e Federação Tocantinense de Futebol vou terminar o trabalho mais vou terminar o trabalho e assistir uma série mais vou terminar o trabalho assistir série e malhar escutando música mais vou terminar o trabalho assistir série e malhar escutando música mandar e-mail jogar online e antes de dormir pesquisar qual laranja veio primeiro a cor ou a fruta você pode mais muito mais com mais megas Aranet os planos da melhor internet com 300 megas de bônus assinando Aranet 500 você leva 800 megas por apenas 130 reais com Max ou Deezer quer mais? vem pra Aranet muito bem estamos de volta aqui do estádio Mirandão pra você acompanhar daqui a pouquinho as emoções do segundo tempo de Tocantinópolis União Zero pra você acompanhar União lembrando que União mesmo perdendo por 1 a 0 ainda leva as decisões para os pênaltis coisa que também não é nada agradável né Lidon Maldiçosa porque vai passar uma pressão danada aqui em casa se for para os pênaltis é verdade agora eu tenho conversando com o presidente Tiba né e ele me citando a seguinte frase como os clubes de Araguaína pagam o preço por não ter um gramado que presta né o gramado é ruim aqui o lado direito na região sul aqui no Gol Sul cara é uma porcaria falta não é que é falta tanto do cuidado é porque realmente abandonaram o estádio né principalmente no ano da pandemia 2019 2019 e depois vem 2020 2021 que foi o ano da pandemia foi uma calamidade isso aqui virou uma verdadeira roça no governo no governo Carles Carles na época chegou 964 mil reais que foi uma emenda parlamentar federal da na época a deputada Dulce Miranda que era deputada federal e aí esse dinheiro não foi feito a revitalização no estádio Mirandão foi piorar ainda mais a nossa estrutura ali no Amar de Souza você lembra muito bem perfeitamente né o governador Carles que foi cassado né deixar bem claro foi tirado pela justiça o cara que não teve o mínimo de responsabilidade com o nosso esporte né com dois anos parado aqui poderia ter revitalizado direitinho e nós poderíamos estar hoje com um estádio totalmente diferente do que está aí abandonado você vê que a falta de cuidado pintaram as paredes parecendo a pintar foi com um cal que é brincadeira uma verdadeira porcaria que fizeram aqui no estádio Mirandão com um recurso federal que vem será que o Ministério Público não está investigando onde é que foi parar esse dinheiro não Nico porque boa pergunta Lindo Amar de Souza porque é dinheiro é dinheiro federal né dinheiro federal tem que prestar conta e aí aqui as cabine de rádio e TV aqui do Mirandão as escadas estão sem sem cerâmica nosso elevador desde 2016 nunca foi consertado pois é uma verdadeira falta de respeito com o esporte dessa cidade nós não podemos deixar de cobrar né e agora o governador aí destinando o recurso devido para que nós possamos né ter um novo estádio na querida cidade de Araguena que é uma cidade que respira futebol até porque você vê aí um público aí de mais de sério eu creio que deve ter uns sete mil e poucas pessoas aumentou mais né Lindo Amar chegou mais gente pode ter certeza que está chegando a mais de sete mil torcedores perfeitamente a gente cobra está aí o o quarteto de árbitro chegando aí para iniciar o segundo tempo e o União já retornou viu Nico o União já retornou possivelmente o treinador ainda ter dado um velho puxão de orelha nesse time porque eles não fizeram os gols teve mais volume de jogo ofensivamente mas não souberam concluir e agora o segundo tempo meu amigo vai ser pegado porque o Tocantino vai tentar segurar e quem sabe até ampliar o marcador e se garantir como campeão estadual 2024 e a arbitragem foi lá no vestiário do Tocantinopo para saber o que está acontecendo que até o momento não entraram em campo é complicado o Tocantinopo está na toca está tentando tirar a coelho da cartola a equipe do União já está no campo de jogo está perdendo por 1 a 0 em casa venceu lá em Tocantinopo 2 a 1 está perdendo em casa agora 1 a 0 e vamos ver o que acontece nesse segundo tempo serão 45 minutos de muita emoção 45 minutos de muita bola rolando aqui no estádio Mirandão para você acompanhar está aí o árbitro Dagoberto está aí no centro do gramado daqui a pouquinho vamos ter bola rolando o que fazer a União Lindo Almar de Souza para buscar esse empate e quem sabe a virada continuar jogando na frente agora eu continuo citando aqui é de que o Tocantinopolis aproveitou as oportunidades as duas três grandes oportunidades concluiu uma já a União precisava ter feito o gol como não fez está aí o pecado perdendo e agora eu vejo que o treinador tem que dar uma sacudida mexer com esse time Gabriel Vinicius está correndo muito mas não está resolvendo ali a força ofensiva do ataque Gilvan Nico Lima aproveitando aqui a oportunidade o Tocantinop ainda dentro do vestiário o ex-presidente o Douglas Oliveira que começou todo esse projeto do União está aqui no intervalo Douglas prazer revê-lo nesse intervalo e no momento aqui do União perdendo o jogo no primeiro tempo mas ainda levando para as penalidades boa noite boa noite Nico assim a gente tenta não criar polêmica não ficar falando muito de federação de arbitragem mas infelizmente não tem como né está claro meter a mão no União mas nós vamos reverter dentro de campo União tem futebol pra isso tem time pra isso torcida maravilhosa espetacular lotou o Mirandão coisa linda de se ver eu entrei arrepiado olhos correndo lágrimas sem conseguir se segurar torcida está de parabéns a torcida merece tudo isso aqui que está acontecendo acerta está aí o ex-presidente Douglas que claro contribuindo e muito com a equipe do União Gilvan de Souza muito bem a bola vai rolar no segundo tempo o Tocantinopolis vai mexer na bola pela primeira vez pra você que está sintonizado com a gente pra você que está ligado o Tocantinopolis tenta segurar um a zero e quem sabe ampliar o marcador nesse segundo tempo todo mundo aí já no campo de jogo Gilvan de Souza essas alterações no Tocantinopolis surgiram efeito? as mudanças foram fundamentais o Tocantinopolis voltou veio pro segundo jogo com mais vontade de vencer o sinal está vencendo e o segundo tempo vai ser fundamental nos primeiros 15 minutos aí pra saber quem vai ser o campeão do campeonato do Tocantinense vai ser olha não vai ter muitos gols não pode ter certeza mas que vai ser pegado vai porque o Tocantinopolis vai tentar segurar o resultado que eles vão ampliar e a união vem com tudo pra tentar empatar o jogo vai ser com certeza bem movimentado Gilvan de Souza muito bem a bola vai rolar no segundo tempo vai mexer na bola pela primeira vez a equipe do Verdão do Norte e o Tocantinopolis a equipe do Tocantinopolis do técnico Jário Nascimento e o Luiz Carlos Prima não fizeram nenhuma mudança para o segundo tempo a bola está em jogo está valendo o segundo tempo para Tocantinopolis 1-0 falta marcada a primeira falta do segundo tempo falta marcada ali em cima do camisa número 10 ele que é o Luiz Gustavo bola já lançada aqui com o Robinho na defesa ele procura o Gustavo Costa lá pelo lado direito vai tentando evoluir já para o setor ofensivo a equipe do Verdão bola lançada lá na frente tira de cabeça o Rego a bola vai sobrando ali no Matheus toca no Bruno Moraes ele tenta tocar de primeira a bola sobra com o Tocantinopolis lança lá na frente bola quicou enganou a marcação o Rego chegou a batida cruzamento Bilal vai pegar ela aqui na esquerda com velocidade chega o Baiano no pé de ferro toca nela ela sai na lateral é lateral para fazer a cobrança a equipe do Tocantinopolis já cobrado rapidinho esse é o Samuel tentou bater direto Samuel quer testar ali o Luizito a bola foi direto a linha de fundo é só tiro de meta vai fazer a reposição de bola ali o Luizito ali o Pedrão para fazer a cobrança sempre o Pedro que faz a cobrança do tiro de meta está aí de perna direita deu aquele verdadeiro balão lá na frente Marcinho escora de cabeça aí o Jean Mineiro ela vai sobrando ali com o Arango ele ajeita para o Bruno Moraes tocou na frente Jean caiu está marcada a falta em cima dele lá pela esquerda é falta para a equipe do União lá pelo lado esquerdo do setor ofensivo vai lançar lá dentro da confusão vai lançar lá no ataque está lá o Arango para fazer a cobrança está todo mundo se dirigindo ali para a área do Tocantinopolis União pode buscar o empate nesse momento bola vai ser lançada lá dentro pelo Arango está todo mundo na linha da grande área vem cobrança está autorizado pelo Dagoberto autorizou vem cobrança do Arango a bola direta defendeu o goleiro voltou está viva que milagre deu gol gol dos guerreiros do União o time que não desiste o goleiro fez o milagre fez o segundo a bola que ficou dentro do gol e a torcida vai a loucura Matheus a bola lançada lá dentro Matheus mandou para o fundo do gol está aí a bola Matheus no último toque para o fundo do gol agora ninguém é de ninguém União um Tocantinópolis também o último a tocar na bola foi o Matheus num tumulto generalizado dentro da área do Tocantinópolis o Matheus ele chegou e deu aquele toque último a gente pensava que não tinha entrado mas a bola foi parar no fundo da rede do goleiro do Jonathan da equipe do Tocantinópolis é gol é festa no futebol do União é gol do União aqui no Mirandão tudo igual agora na decisão do campeonato Tocantinense e no placar agregado União está na frente aqui na TV Cidade está tudo igual desse jeito União volta a conquistar o título está com sorte de campeão União Lindomar de Souza é pelo que a gente vem acompanhando aí nas últimas 11 partidas União está com essa cara de campeão porque porque eles reagiram no tempo hábil início do segundo tempo o jogo é muito pegado muito interessante e o torcedor do União foi a loucura empate bacana interessante bola batida aqui pelo Tocantinópolis ficou na defesa ali do Baiano bola no alto chega rasgando o Felipe mandando pra frente Jean vai brigar lá no ataque ele é brigador tira a defesa vai sobrando aqui no meio tentou tirar dali o Paulinho bola vai sobrando lá no Luizito deixa ela ir saindo saindo e fica com ela a torcida foi a loucura com o gol do União está tudo igual cinco minutos desse segundo tempo União volta a estaca que estava com vantagem nesse grande duelo com esse empate União se torna bicampeão tocantinense e o Tocantinópolis agora tem que buscar um golzinho pra levar para os pênaltis vem União pro setor de ataque segura na cadeira aí torcedor de Araguaína que a pressão vai ser até o final trabalhando aqui na defesa o Arango caiu o arbitragem disse que não foi nada manda levantar aqui pra fazer a reposição de bola a equipe do União Nico Lima quem vibrou muito com o gol do União foi o nosso companheiro de imprensa Devaldo Macedo nosso Macedinho não teve como vir pro estádio Mirandão hoje teve expulsão aí Nico tá certo aqui no banco de reserva foi confirmado daqui a pouco a Devaldo Macedo ao lado do Samuel Macedo e da Ana Paula estão acompanhando a gente muito bem um abraço pro Macedinho que fez tantas histórias grandes coberturas no futebol tocantidense mas logo logo com certeza vai estar na ativa novamente porque merece é um cara do bem Tronquinho foi expulso Tronquinho trabalhando ali no meio Felipe abatido em cima do Jonathan que faz a defesa Tronquinho foi expulso aqui no banco de reserva o auxiliar técnico do Luiz Carlos Prima muito bem Tronquinho expulso lá no banco do União tá pegando fogo a grande final Bilal toca mais atrás Samuel voltou mais atrás aqui no Paulinho Paulinho domina toca no Samuel tem campo aberto cruzamento em cima do Baiano a torcida sobe o som é festa no estádio Mirandão pra você acompanhando bola vai ficando viva Samuel tocou no meio no Bilal ele é perigoso limpou pra direita abatida em cima da defesa bola vai ficando viva rasga de lá o Bruno Moraes bola vai sobrando aqui no setor de ataque não pega ela ali o Bruno Daniel Barros na verdade Arango é brigador batalhador caiu tá marcado a falta em cima dele falta do Daniel Barros e ele se contorce todo cai no chão rola esse é o Arango mas agora o que esses colombianos ajudaram o União nessa reta final é brincadeira joga muito é muito bom jogador jogador pra pra disputar série B série A do Campeonato Brasileiro jogador de muita qualidade Gilvan Dico Lima eu te falo daqui a pouco depois do lance aí do União muito bem vem cobrança de falta União tem lance bom ali pelo lado esquerdo do setor de ataque que cobrança foi essa agora ali do Pedrão mas deu certo achou o Jean lá na frente ele toca mais atrás no Arango dominou no meio de três tocou no Felipe vai bater defendeu Jonathan bola no alto Jonathan faz mais uma defesa que batida do Felipe o goleirão Jonathan voou pra fazer a ponte é o bom meio campo Felipe clareou ali ele soltou a perna quase que seria o gol do União o Jonathan fez grande defesa olha o Tocantinópolis aí descendo pelo meio tentou passar não conseguiu ter êxito ali o Luiz Gustavo bola lançada na frente pra ninguém o jogo com oito minutos do segundo tempo é pra lá de Cante tá todo mundo correndo atrás desse resultado ninguém quer dar nada de graça pra ninguém Samuel tem marcação do Gabriel Vinícius em cima dele tomou Bruno Moraes Gabriel Vinícius Bruno Moraes troca passos fáceis união Bruno ou seja Gabriel Vinícius rasga de lá defensiva com Bilal miudinho Bilal aqui na frente vai ficar lá com o Rego dominou tranquilo no pé de ferro toca pra fora é arremesso lateral aqui pra fazer a cobrança o Tocantinópolis cobrando ali no meio vai recebendo ali limpou limpou bem tentou passar pra lá pra cá o Luiz Gustavo inverteu bem a jogada no massinho boa bola colocou na frente vai bater Luizito faz a defesa vai sobrando aqui na lateral lateral pra equipe do Tocantinópolis fazer a cobrança aqui pelo lado esquerdo Luizito mais uma pra conta fez a defesa e o Luizito Tocantinópolis tá em cima é jogo lá e jogo cá rasga Rafael Baiano joga pra lateral é jogo quente meu querido jogo de arranca pica-pau do oco trabalhando ali pelo meio tentava o Tocantinópolis Renatinho tentava a defesa chegou cortando saiu aqui na lateral vai fazer a reposição de bola aí a equipe do Tocantinópolis Samuel vai lançar lá dentro tocou aqui mais atrás com o Lucão Lucão dominou toca mais atrás com o Gustavo Costa ele domina ali no setor ofensivo o Tocantinópolis é todo ataque bola lançada lá dentro subiu no Bilal bateu pra fora mas tava marcado o impedimento do Bilalzinho já tinha parado o Bilal não tinha como fazer porque já tava no impedimento já tava bem marcado lá o impedimento Giovanni de Souza segue tudo igual aqui no Mirandão com esse resultado de momento União levanta a taça desse modelo União é campeão Tocantinense pra fazer história se terminar nessa situação por enquanto tá sendo campeão mas tem muito jogo ainda pra acontecer bola lançada aqui na frente procurando o Bilal Pedro sobrou no Baiano Matheus seu Felipe trabalhando de pé em pé tentando Gabriel Vinícius tocou no meio Felipe Baiano aí sim União tocando de pé em pé segurando a bola Matheus não teve domínio tentou achar o Bilal aqui na frente vai só fazer a proteção ali o Pedro rasgou pra lateral sério sem brincadeira o Pedro gigante nessa defesa do União trabalhando aqui pelo meio vai fazer o lançamento lá dentro Luiz Gustavo não tocou aqui mais atrás com Gustavo Costa dominou pode bater bateu bateu em cima do Matheus ficou sentindo bola saiu na lateral mas o Matheus tá sentindo uma bolada ali equipe show de bola a marca do esporte Supermix JK e Supermix Setor Oeste preços baixos todos os dias Metal Borrachas a união em busca do sucesso Cônigo João Lima em trocamento e Federação Tocantinense de Futebol vai fazer a reposição de bola ali o Tocantinópolis com o Marcinho tocou curtindo o Renatinho a defesa toma Bruno Moraes tocou no Jean recebeu de volta tocou na frente com o Jean é veloz caiu arbitragem manda levantar ficou com o Tocantinópolis tentou tocar no meio bola vai sobrando ali com o Jean Mineiro faz falta e falta lá pela direita de ataque da equipe do Tocantinópolis Juvan na hora do gol eu fui conferir de quem quer o gol aí eu passei pelo Prima e perguntei Prima de quem foi o gol ele disse do União do União não sabia quem tinha feito também mas ele foi certo o gol foi do União Juvan de Sousa é do União tá certo manda um abraço para o Wendel Wendel Isadora e a Liz que está lá na sua residência né tá lá na residência do Rodrigo juntamente com a Richelle assistindo o jogo de camarote viu muito bem um abraço Wendel vem cobrança do Tocantinópolis pode ser bom momento o Anderson tá lá adiantadinho como se tivesse impedido agora voltou para a linha dos zagueiros lançamento primeira trave tira de cabeça o Felipe bola vai sobrando lá do lado direito a batida ninguém tira agora sim vai sobrando no Gabriel Vinícius limpou tocou no Baiano correu um pouquinho ele conseguiu dominar tentou devolver no Gabriel Vinícius mas a bola saiu aqui na lateral com o desvio do Daniel Barros vai fazer o lançamento aí o Rafael Baiano lá na frente vai sobrando com o Gabriel Vinícius aqui pela direita passou de passagem recebeu a falta dura era a falta para cartão o Dagoberto deixou barato essa aí ele já poupou muito cartões nessa final o Dagoberto tá pitando muito bem ele correndo muito eu acho que ele pecou na penalidade mas ele foi muito categórico ele tava mais próximo nosso lance é um pouco duvidoso a gente tá muito longe né e nós não temos a definição até porque a distância de mais de 100 metros né não é fácil e a gente sabe que ele mais próximo foi categórico na penalidade é ele tava pertinho a gente se baseou pela imagem que a gente tinha né aqui a nossa opinião foi aquela mas a autoridade lá ele deu o perante tá tudo igual nesse momento vem cobrança do Arango lá do direito vai cobrar lá dentro a torcida sobe o som a torcida sobe o som cruzamento lá dentro tira a defesa vai sobrando Bruno Moraes cruzou lá dentro a bola vai passando fica viva Gabriel a defesa tira sobrou ali no Jean tocou Rafael Baiano dominou Arango girou caiu tá marcado a falta em cima dele é com Arango ali meu irmão na hora que a bola tá no pé dele não brinca com o colombiano não porque ele é talentoso pintou o cartão ali também uma falta aqui pelo lado direito que leva muito perigo contra o gol do goleiro Jonathan o torcedor do União levanta o som no Mirandão sobe o som o torcedor do União detalhe Gilvante que o Pedro pediu pra bater mas o Bruno Moraes pegou a bola né inclusive lá tá o o Arango lá dando é o Arango que tá dando um beijo é o Arango dê um beijinho nele deixa pro Bruno porque ele ele é abençoado em um jogo como esse é verdade bom jogador frio né pode ter certeza que vai ser chumbo grosso é predestinado que momento vem cobrança Bruno Moraes o artilheiro do campeonato será que eu vou gritar gol quatro jogadores na barreira microfone aberto o Jonathan faz ali a sua barreira vem o Bruno Moraes a batida a bola passa por cima e vai a linha de fundo é tiro de meta pra equipe do Tocantinópolis fazer a cobrança tudo igual aqui no Mirandão na decisão do campeonato tocantinense edição 2024 vai sair ali na defesa a equipe do Tocantinópolis Lucão Samuel tem marcação do Arango em cima dele ninguém quer esperar o Arango chegar perto Arango vai chegando ele já lança pra frente você tá com saudade do rádio Nico não tá não né é porque você tá aparecendo na tela toda hora né você tá bem cara tô aparecendo na tela é toda hora você aparece né com câmera móvel e daí vai né ah tá não é tecnologia da TV Cidade da equipe show de bola ali no Mati Souza trabalhando União aqui pela direita bola lançada lá na frente vai saindo da lateral lateral pra equipe do Tocantinópolis 16 minutos desse segundo tempo tá tudo igual um a um desse modelo União vai sendo campeão tocantinense mais uma falta ali em cima do Arango estão caçando o Arango estão caçando o Arango de todas as formas ele pede cartão né e o Arango tá dando ali instrução de novo o Bruno Moraes vai fazer a cobrança e o Arango tá doidinho pra bater uma e o Bruno Moraes vai lá pra fazer a cobrança mas essa acho que o Arango não vai deixar não é nos jogos passados o Arango tomava de conta agora o Bruno também quis bater mas o Arango o colombiano na cobrança vem cobrança do Arango camisa número 11 imagem aí da TV Cidade pertinho do gramado tem dois jogadores na barreira o Milão Mildinho aqui pelo lado esquerdo vai fazer a cobrança o Arango tá autorizado vem cobrança do Arango 17 minutos tá todo mundo lá dentro da grande área agora sim o Arango lá dentro a cabeçada do Pedro foi a linha de fundo é só tiro de meta o Pedrão cabeceou mas cabeceou sem direção aí o replay pra você curtir cobrança do Arango foi boa mas o Pedro não teve direção ali na cabeçada cabeceou pra onde estava apontado o nariz União Arango errou o passe o Tocantinopolis Bruno Moraes no Jean lá pela esquerda cruzamento a bola passa na frente e vai saindo aqui na lateral é tinha que ter um do União pra chegar ali não tinha ninguém a bola atravessou aqui toda a extensão do gramado aqui pelo lado direito da equipe do União e o lado esquerdo da equipe do Tocantinopolis torcedor levanta novamente o Tom gostou do lance é o torcedor vai junto só precisa de um lance pra acender o torcedor aqui no estádio Mirandão que tá lindo diga-se de passagem quase completamente lotado o estádio Mirandão bola pelo meio Felipe recuperou viu bem o Bruno Moraes lá pela esquerda do União tomando conta do jogo nesse momento Tocantinopolis sentiu parece Lindor Marissot já já você me responde parece que sentiu o gol de empate trabalhando lançamento Bruno Moraes dentro da área cruzou pro meio a bola foi cumprida vai sobrando aqui no raio o Gabriel Vinícius boa bola no Arango vai cruzar cruzamento lá dentro a defesa chega tirando fica viva no Jean não chega o Jean vai sobrando no Matheus lá pelo lado esquerdo ele só protege a bola vai saindo em lateral para a equipe do União sentiu Lindor Mar o Tocantinopolis? olha depois do empate o Tocantinopolis deu uma regredida no ritmo né eu acho que o treinador poderia ter mexido Daniel Barros ainda não apareceu no segundo tempo o primeiro tempo foi um bom jogador conduziu muito bem ali setor meio campo mas o União depois do empate cresceu muito no jogo trabalhando União lá no setor ofensivo o Rego caiu arbitragem disse que tá valendo aquele lance vai seguindo o Tocantinopolis pela direita tentou na frente a bola fica viva passe pra trás do Marcinho vai fazer um golaço tira a defesa voltou no Bilal bateu travado a torcida sobe o som e agora o Mirandão quase vem abaixo detalhe aqui cada lance do Tocantinopolis agora que a equipe do União tira da área ali é praticamente um gol pro torcedor do União Gilvante Souza é rapaz e que lance agora o Luiz Gustavo ele errou o chute quase que o Mirandão vem abaixo com o torcedor vibrando né uma festa maravilhosa parabéns a todos os torcedores que aqui estão muitos do Araguaína muitos do União vai mudar muito bem quem sai quem entra vai entrar o camisa número 20 o Sanderson que é lateral direito o Marcinho vai sair e vai entrar o camisa número 19 o Pedro Igor que é centroavante Gilvante Souza mas o 20 é o Elifran não é o Niko perdão aqui deixa eu dar uma olhada aqui 20 Elifran 22 Sanderson Elifran Elifran número 20 dois jogadores de ataque na equipe do Tocantinópolis bola lançada no ataque tá marcado o que ali tá mandando voltar ou marcando impedimento impedimento tá marcado impedimento tá aí a confirmação das substituições tá saindo o Anderson camisa número 9 para a entrada do 19 o Pedro Igor e entrando o 20 é da equipe do Tocantinópolis camisa número 20 que é o Elifran vai sair o camisa número 10 o Gustavo Santos na equipe do Tocantinópolis muito bem está em jogo então o Elifran e também o Pedro Igor camisa número 19 e 20 o detalhe é que minha escalação aqui tá daquele jeito com a chuva Gilvante eu sei bem Niko que a chuva foi pesada você tá fazendo a milagre aí nesse campo de jogo porque molha tudo o papel fica inelegível eu descobri um fato aqui nas nossas cabines Gilvante que tá prejudicando nossa transmissão inclusive não queremos pedir desculpa ao telespectador nós estamos sem aterramento aqui e os nossos equipamentos de vez em quando dá aquele bug as nossas placas de captura das imagens de vez em quando dá aquele bug mas a gente vai tocando e já descobrimos o problema agora vamos fazer o aterramento para os próximos jogos que vai vir aí um Sub-20 pegado viu Gilvante Souza muito bem com certeza saindo do profissional indo pro Sub-20 aqui não para trabalhando lá no setor de ataque de cabeça o Pedro Igor a bola vai ficando com o Luizito ele faz a defesa vai sair pro comando de ataque 21 minutos quase 22 desse segundo tempo Nico mandar um abraço aqui pra quem foi campeão pela União em 94 o André o André Luiz o Cabecinha o Djalma o Duílio o Zagueiro o Fábio Canella o Gil Fernandes o Joanito o João Carlos o Cão o Cão né o tem mais gente aqui o Júlio o Zagueiro né tem mais o o o o Jusser né também o Jusser né muita gente o Piscuila o Romilton o o o Márcio muita gente que fez parte do União em 94 campeão tocantinense muito bem União que em 94 foi campeão tocantinense tá retornando agora para mais um título né nesse momento sendo bicampeão e o Mauro Bayer né volante que fez história aqui o Marquinhos o Zagueiro também lá de Uruaçu né muita gente acompanhando o nosso timaço show de bola da TV Cidade Gilvão de Souza é uma audiência maravilhosa tanto no nosso canal do Youtube Instagram e também na TV Cidade para Araguaína e região metropolitana Nico nós estamos passando aqui aqueles maus bocados de grandes jogos é aquela fumaça da cozinha que sobe para as caminhas rapaz tá forte o Gilvão aqui teve hora que quase que não consegue narrar e um abraço também para o goleiro Celso lá de Bacabal o Nego Bala também de Bacabal e o Tínio também lá do Maranhão né pessoas que marcaram época no União em 94 com o primeiro título com certeza todos eles fazem parte desse time do União que hoje até esse momento sagrando-se campeão tocantinense mas tem muito jogo ainda tudo pode acontecer o Tocantinópolis pode virar a União pode ampliar e vai lá o Dagoberto agora dar cartão amarelo para o Luizito fazia desde o primeiro tempo que ele já estava anunciando lá que ia amarelar o Luizito agora ele foi lá e amarelou 24 minutos do segundo tempo Luizito amarelado cartão amarelo mandar um abraço aí para o meu amigo Aldo lá no Tereza Hilario sintonizado com a gente alô Aldo um abraço meu querido tudo de bom disse que está lá Dodói mas está sintonizado com a gente falta no Jean aqui pela direita tem mais uma falta para fazer a cobrança o time do União pode ser bom momento estádio Mirandão lindo 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 estádio Mirandão falar também no zagueiro Carlinhos que veio do Pioí que fez dupla de zaga com o Duílio aqui dois zagueiros que marcaram época também no futebol do Tocantins o Fabinho lá de Imperatriz o Ari também jogadores que vestiram a camisa do União vai fazer a cobrança o Arango vai lançar lá dentro o Arango camisa número 11 União tenta passar a frente no marcador está invicto até o momento está empatando mais uma Arango de direita cobrança vem direto tira de soco Jonathan bola vai sobrando ali no meio Pedro Igor tentou passar chega rasgando o Mateus bola vai saindo lá na lateral aproveitando também manda um abraço para o Célio Ivan né Célio Ivan também jogou em 94 em 94 o Daída também jogou em 94 aqui de Araguaína o Lucão o Lucas também jogou o Lucão aqui que joga futsal também jogou no União o Genival que hoje trabalha no Sambu muita gente que jogou o Cão também o Taboquinha o Gringo jogou no União então tem muita gente que jogou com a equipe do União em 94 94 e 95 perfeitamente Mazolinha muita gente né nós somos aqueles que nos deixaram né Nico também jogaram no União como o Zé Carlos Zé da Beba né é o professor Sérgio Belfort que a gente também faz homenagem para o Zé Carlos e para o Sérgio Belfort que também estiveram presentes vestindo a camisa do União a gente não pode deixar de falar no presidente Fernando Halum no próprio Itamar Luiz Perim no Claudio no nosso Douglas Oliveira e agora o Tiba né que assumiu a equipe do União desce o Tocantinópolis com velocidade aqui pela esquerda bola no meio vai sobrando rasga de lá o Matheus bola saiu aqui na lateral e tem mudança no União tem mudança Giovanni de Souza deixa eu organizar a minha escalação aqui tá daquele jeito vamos lá camisa número 15 o Luiz Henrique na equipe do União vai sair o camisa número 7 o Gabriel Vinícius e vai entrar o camisa número 25 o 25 na equipe do aqui não tem na nossa escalação 25 tá tá mas eu vou buscar aqui porque não é o Sheik tá deixa eu buscar aqui busca aí pra gente ver o número 25 porque aqui não temos tem até o 23 que é o Joaquim o 25 não sei que tá saindo ali o Bruno Moraes e entrou o 25 aí já já o Nico confirma pra gente parece que é o Ezequiel Ezequiel número 25 muito bem o Ezequiel número 25 saiu o Bruno Moraes entrou o Ezequiel número 25 bola trabalhada no meio rasga a defesa do União com o Rego bola lançada lá na frente bola desviada ali pelo Gustavo Costa a bola foi pra lateral é lateral pra equipe do União trabalhando lá pelo lado esquerdo do setor defensivo Gilvan eu só acho que a mudança não sei se o Bruno Moraes sentiu cansou mas eu acho que o Bruno poderia ter ficado um pouquinho mais pra tentar fazer a ligação ali nos contra-ataques né porque é o jogador que tem um passo refinado e pode ajudar poderia estar ajudando ali que o tocando na bola vai sair mais vai tentar aí fazer um gol aí tentar levar pra as penalidades com certeza Pedro escora de cabeça bola sobra no meio com ele e Fran toca no Daniel Barros vai passando o Marcinho recebe volta no Daniel Barros ele não cruza toca no Marcinho de volta bola volta aqui no setor defensivo Marcinho tem liberdade lá pela direita limpou pra esquerda cruzamento bola chega ali no Ezequiel ele ajeita quase dá um vacilo ali no meio de dois jogadores lança aqui na direita vai trabalhando aqui no setor defensivo o Samuel tentou no Bilal ele é rápido tocou no meio rasga de lá corta no pé do Renatinho time do União todo recolhido nesse momento vem cruzamento tira de cabeça o Rego Felipe completa só o Arango aqui isolado na frente Rafael Baiano dominou lançou aquele verdadeiro balão pra frente a bola vai sobrando aqui na defesa escora de cabeça tá todo mundo aqui no setor de defesa do União tá sobrando ali com Gustavo Costa trabalhando no setor defensivo Daniel Barros vem trabalhando aqui centralizado vai tocar no meio vai fazer o lançamento tocou aqui curtinho vai trabalhando o Tocantinópolis esse é o Lucão Lucão dominou aqui no setor de defesa vai fazer a inversão aqui lançamento na frente com Samuel aqui pela esquerda no Bilal rapidinho tentou no meio a bola fica dividida volta no Bilal ele tenta vem aqui com ele Fran viu bem lá do outro lado Massinho tem liberdade cruzamento tira de cabeça defensiva do União sobrou no Renatinho a bola ficou dividida Samuel achou bem o Bilal abatida Luizito defendeu Luizito mais uma tá perdido União o garoto tá iluminado nessa noite aqui no Mirandão Giovanni Sousa olha o Tocantinópolis aí de novo é União se perdeu um pouquinho nesses minutos Bilal foi tomada a bola dele bom lançamento no Jean de frente pra marcação dominou fez o pivô tentou proteger dois jogadores em cima dele ele levou pra esquerda tem velocidade o Jean jogada bonita invadiu a grande área limpou a marcação chega por baixo joga pra escanteio ele carregou no peito e na raça ali o Jean pelo lado esquerdo até porque os jogadores do União não acompanharam a jogada escanteio lá pelo lado esquerdo bom momento o torcedor acorda novamente aqui no estádio Mirandão ele fez o certo não tinha ninguém pra jogar ele carregou carregou bem entrou na grande área chegou a marcação por baixo ganhou o escanteio vem o Arango pra fazer a cobrança 30 minutos do segundo tempo vem cobrança de escanteio bom momento pro União na segunda trave defendeu o Jonathan ia ser gol olímpico do Arango ele bateu muito bem o escanteio ali o Jonathan teve que dar aquele tapinha escanteio novamente pra equipe do União vem cobrança aqui pelo lado direito agora tá começando uma blitz aí do União vem o Arango pra fazer a cobrança o lado invertido agora o Arango vai fazer cobrança lá dentro a torcida grita União 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 tenta ir pro setor de ataque tenta pressionar tenta ganhar o jogo vem o Arango lançamento lá dentro a bola vai passando caiu a arbitragem disse que não foi nada voltou no Ezequiel cruzamento lá dentro o Jonathan fica com ela bola vai ficando aqui no setor ofensivo bola lançada caiu o Rafael Baiano fica brigando com a bola um gigante o Rafael Baiano aí nessa defesa Arango boa bola dominou cadenciou Baiano tentou lá na frente com Ezequiel bola ficou ali com a defensiva com o Lucão e a bola foi na trave viu Giovana a bola bateu na trave no escanteio na bola parada e o União poderia ter feito o segundo né a marcada falta ali tocou a mão na bola o jogador do Tocantinópolis recebeu o cartão amarelo ali agora e a torcida gosta demais agora recebeu o cartão amarelo ali deixa eu só ver o número dele aqui tá virado de costas deixa ele virar pra cá pra gente conseguir ver o nome o número dele e receber o cartão amarelo me parece o Renatinho né camisa número 7 deixa ele virar aí não é o 10 é o Luiz Gustavo recebeu o cartão amarelo tá amarelado aí o jogador do Tocantinópolis colocou a mão na bola parece que vai mexer o Tocantinópolis né vai mudar muito bem quem entra vai entrar o camisa número 17 o Igor Silva na equipe do Tocantinópolis vai sair o camisa número 7 Renatinho muito bem sai o Renatinho entra o Igor pra você acompanhando sai o Igor no campo de jogo e o Arango vai pra cobrança de falta será que ele vai arriscar daí daí eu deixaria o Jean o Jean pega bem nessa distância tem o Pedrão também ali pra fazer a cobrança quem vê é o Pedro perna direita vamos ver bomba mas foi direto pra linha de fundo é só tiro de meta equipe show de bola a marca do esporte supermercados Campelo há 30 anos sempre perto de você Tristão Pneus Pneus Continental Avenida Bernardo Sayão Retain Hall Auto Peças em novo endereço rua Castelo Branco em frente a rodoviária Retain Hall o shopping das peças 33 minutos do segundo tempo Nico Lima o detalhe que aquele cartão amarelo foi exatamente pro zagueiro Gustavo Costa do Tocantinópolis muito bem então foi pro Gustavo Costa então isola aí onde você ouviu Luiz Gustavo e coloca Gustavo Costa tava um pouco de longe o número um pouco apagadinho é verdinho claro então fica meio difícil da gente ver aqui de cima bola lançada na frente o Matheus só protege ela vai sair na linha de fundo saiu na linha de fundo é tiro de meta pra equipe do União jogador como o Matheus né rapaz aqui de Guaraí um talento de atleta jogador completo força vontade garra determinação em todos os sentidos pra mim o Matheus é o melhor volante do campeonato com toda honestidade e sinceridade ô Gilvão eu quero mandar um abraço especial pro meu sobrinho o Endel ele também jogou na equipe do União na base do União né zagueiro Endel tá assistindo o jogo olha a bola pode ser Ezequiel recebeu é só cruzar pro meio se enrolou um pouquinho vai sobrando gol 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 do União do União faz a festa União tá aí um contra-ataque fulminante a bola a bola a bola foi pro meio e se tornou a virada é vira vira é vira vira do União lá pelo meio número 15 Luiz Henrique mandou pro furo do gol é azulão é guerreiros tá na frente 2 a 1 a jogada começou aqui com o garoto Ezequiel ele foi carregando a bola que pode ser o gol do título do União depois de 30 anos ele tocou o Felipe abençoado Felipe lá da cidade de Campinas interior de São Paulo ele teve tranquilidade pra fazer o gol é a virada do União União fazendo 2 a 1 aqui no estádio Mirandão pode ser o gol do título Felipe anota aí esse nome camisa número 5 e o torcedor já grita é campeão é campeão é a torcida não se aguenta no estádio Miranda ouça o som é campeão é campeão é campeão tá lá 2 a 1 é vira virou está fazendo história esse União e aí a vibração do banco do União todo mundo vibrando e União saindo ali da defesa rasga de qualquer maneira o Matheus 2 a 1 Lindomar de Souza as mexidas do Primo parece que deram resultado é ele mexeu com o Bril também dos seus jogadores porque eles entraram foram para virar o jogo e está aí 2 a 1 para o União Tocantinop deu uma caída fisicamente a gente nota que alguns jogadores estão se arrastando em campo e agora vamos ver o que vai acontecer no restante do jogo ainda falta mais 10 minutos bola alçada na área vai sobrando aqui no Bilal a batida a bola foi direto para a linha de fundo é tiro de meta equipe show de bola a marca do esporte torneadora do edson torneadora do edson se é pra fazer faça bem feito tratores e implementos agrícolas rua porto nacional em trocamento casa de carnes delore tradição em vender barato rua 25 de dezembro centro fale com joão delore aranete conectando gente com a gente cometa auto peças e mecânica a peça que você precisa tem avenida bernardo saião em trocamento ferrari locações locações de caçamba petoneira caçamba de entulhos e escadas primeiro de janeiro bairro são joão bola trabalhada aqui na defesa pelo tocantinopolis está marcada a falta em cima do daniel barros falta em cima do daniel barros joão oi da minha família quatro jogadores vestiram a camisa do união muito bem vamos lá o ender o zagueiro marcelo mil gols que na época era volante o gringo charles que era camisa 10 10 do união e o jardel que jogou na volta no projeto do união aqui em araguaína em 2022 muito bem então tem muita história aí no união os familiares do meu amigo Nico Lima tá goberto agora vem aqui no banco de reservas vai dar aquela verdadeira enquadrada aqui no banco de reservas cartão amarelo pra quem? pro Prima? parece que é pro Prima pelo menos apontou pra ele Luiz Carlos Prima sendo amarelado nosso velhinho tá ali rapaz tá vermelhinho tá da cor do moranguinho é fazendo história hein o nosso Prima Carlos Prima o homem que atuou com o Zagalo o Zagalo que gostava de fazer aí comparações com o número 13 o Prima trouxe aí a comparação de 30 anos depois de ser campeão com a seleção brasileira tem a possibilidade de 30 anos depois de ser campeão como técnico pelo união Tocantinópolis Marcinho lá pela direita cruzamento em cima da defesa rasga de lá vem trabalhando união bom lançamento lá na frente a bola foi cumprida demais saiu na lateral tá ali o Jean tentou ir atrás dela o Jean bala mas a bola ficou ali na lateral saindo Tocantinópolis esse time do Tocantinópolis Gilvan é um time guerreiro também jogadores que estão buscando a todo custo chegar à frente ali pra tentar de repente empatar o jogo é rapaz trabalhando bem ali a equipe do União olha aí Jean bom contra-ataque aí é perigo ele é veloz ninguém pega se coloca na frente limpou bateu travado pela defesa o Lucão chegou na hora e travou Gilvan oi tá cedo pro torcedor gritar campeão? Nico o torcedor é empolgado eu acho que ainda tá um pouquinho cedo futebol pode acontecer de tudo o Tocantinópolis pode fazer um golzinho aí pode dar um calorzinho no final do jogo mas torcedor não se segura viu Nico é realmente concordo plenamente é 30 anos né Gilvan pra esse grito sair da garganta a garganta já tava inflamada Gilvan de Souza garganta tá tá entalada aí com esse grito 14 anos né Nico o último título foi do Araguaína aqui no Mirandão em 2009 teve uma final em 2010 onde o Araguaína não conseguiu buscar o a sequência dos títulos né perdeu para o título para a equipe do Gurupi né e agora né voltando um título a cidade de Araguaína ano que vem é Copa do Brasil Copa Verde Série D do Campeonato Brasileiro e que se cuide dos adversários porque a União vem forte além de outras equipes que estão na briga aí no retorno da Série A do Campeonato Tocantinense muito bem tá em 41 minutos a torcida já tá louca pra terminar esse jogo mas ainda teremos mais 3 minutos saindo o tempo normal e os acréscimos tá aí o Felipe saindo de campo tá aí o Felipe jogou muito mas vai voltar vai voltando União vai fazendo a reposição de bola tá ali com o Pedro gigante Pedro lançando da frente tá aí o Lucão dominando Arango vai no combate bateu a carteira dele o Arango recebeu de volta olha o Colombiano tentou colocar na frente a defesa chega tirando tá marcada a falta falta em cima aí tá defensivo do Tocantinópolis Daniel Barros tocando lá na direita vai trabalhando o Massinho vai tentando evoluir ali pro setor de ataque a bola vai ficando viva Daniel Barros vai tentando tocar aqui no meio bola vai sendo trabalhada vai tentando evoluir o Tocantinópolis já perdeu a bola aí pra equipe do União tentava o Igor ali pelo meio o Jean tem campo aberto pela direita colocou na frente tá marcada a falta em cima dele do Igor e vai ser cartão vermelho o Gilvan vem cartão amarelo pro Igor ali na mão do Dagoberto foi generoso hein é mas aqui na lateral Danico não tinha muita profundidade ainda é na realidade ele matou a jogada e foi merecido o cartão amarelo o detalhe é que o jogador Tocantinópolis sentiu como é que se diz no ditado sentiu em condições de não chegar né ele tá aí ó chutou por trás o Jean cartão amarelo mesmo até porque o Jean ainda tava bem distante e tinha dois jogadores da defesa do Tocantinópolis fechando lá pelo meio né então não era perigo eminente de gol tinha os defensores ainda ali que poderiam travar essa bola Arango tocou aqui no Rafael Baiano vai devolver devolveu no Arango esse aí fez uma fumaça danada contra o Tocantinópolis nos dois jogos tá aí devolveu no Baiano vai fazer cruzamento não vai segurar a bola aqui experiente tentou chutar em cima do jogador do Tocantinópolis mas não acertou o alvo a bola saiu aqui na lateral vai fazer a reposição de bola a equipe do Tocantinópolis 44 minutos do segundo tempo União vai ganhando de virada 2 a 1 começou perdendo um pênalti duvidoso e questionável mas virou o jogo 2 a 1 vai fazer a reposição de bola aqui o Tocantinópolis lado esquerdo do setor defensivo 44 minutos saindo Elifran para o setor de ataque tem pertinho dele ali o Igor ele resolveu tocar no Everson Bilal levou para o meio o Bilal tentou tocar Ezequiel no Felipe ele lança na frente para ninguém vai sobrando lá no Jonathan a bola vai ficando ali com o Jonathan Daniel Barros inverteu a jogada lá pelo lado direito Gustavo Costa tentando evoluir cruzamento lá dentro Pedro Igor chegou o Pedrão cortando para escanteio é só escanteio ali para o Tocantinópolis lá pelo lado direito setor ofensivo vem cobrança com o Marcinho pode ser bom momento para o Verdão do Norte está caído tem jogador do União caído lá dentro da área me parece que é o Rego não é isso? caído lá dentro vamos ver ali quem é se é o Jean Mineiro ou se é o Rego todo mundo na frente está lá o Felipe falando com ele está aí o nosso Marcos Humberto dando aquele zoom da nossa transmissão e você não perde um detalhe está lá me parece que é o Jean Mineiro está caído Gilvan aproveitar e mandar um abraço para a Gabi e a Gigi que são filhos do nosso amigo Zezinho Zezinho Guimarães estão em São Paulo assistindo a gente e também para minha sobrinha Chirleia lá em Goiânia junto com o Bernardo e o Salgadinho todo mundo torcendo para a União o pessoal é dessa época Gilvante Souza muito bem vem cobrança desse canteio tem substituição aí saindo o Jean Mineiro e entrando o Gibão e entrando o Gibão está aí o Gibão para tirar tudo fura a bola Gibão Grandalhão Gibão bola lá dentro tira de cabeça o Felipe bola vai sobrando ali na direita cruzamento mais um tocante novos é isso aí chuveirinho igual foi lá no Ribeirão boa bola no Arango recebeu de frente para a marcação vai para cima vai segurar ali pela esquerda gingou girou tocou mais atrás boa bola limpou de passagem devolveu no Arango Arango dominou boa bola lá na frente está impedido o Jean está impedido o Jean está marcado aí o impedimento do camisão número 9 vai fazer a reposição de bola a equipe do Tocantinópolis 46 subiu a placa de Acréscimo aí Nico ou não? não ainda não daqui a pouquinho a gente descobre quantos minutos tentando bater ali o Rego rasga de lá de qualquer maneira o time do União falta pouco torcedor do União torcedor do Azulão para você aí que vive grandes emoções com o time da cidade de Araguaína União está pertinho de fazer história ser campeão tocantinense invicto derrotando o tri campeão tocantinense em duas partidas da final não é pouca coisa dois jogos dois a um até esse momento derrotando o tri campeão tocantinense e o Tocantinópolis vai fazer a reposição de bola agora a torcida não se segura agora está gritando campeão está fazendo a festa aqui no estádio o Mirandão não se segura a torcida o Pedro também pede o apoio da torcida vai cobrar o tiro de meta está autorizado pelo Dagoberto está chegando no momento final está chegando o momento histórico para a equipe do União lançou na frente vai sobrando aqui com Ezequiel tem bola está passando o Baiano recebeu Daniel Barros em cima dele Gilvan o Nego Bala Nego Bala está ao vivo aqui comigo fala aí Nego Bala manda um abraço aí artilheiro do União em 94 um abraço um abraço aos torcedores do União de coração está todo mundo ligado aqueles ex-atletas hoje torcendo por esse time aí graças a Deus estamos conseguindo o nosso objetivo Nego Bala Gilvan Nego Bala aqui no nosso show de bola muito bem aqui a equipe que tem contato de todos os jogadores está marcado falta aqui para a equipe do Tocantinópolis é histórico para a equipe do União 30 anos depois ser bicampeão bicampeão tocantinense Nego quero mandar um abraço para a Carol minha sobrinha e para o Dr. Pedro Dr. Pedro lá em Marabá está torcendo para o União também um abraço Dr. Pedro está pertinho do União fazer história ser campeão invicto 30 anos depois Matheus lá na frente o Jean passou da bola Jean gente dando posição para ele aqui ele achou que estava impedindo está saindo aqui o Tocantinópolis 49 vamos ver aí tem mais uma substituição no União já já trabalhando o Tocantinópolis aqui pela esquerda vai tentando aí lá na frente o Paulinho a bola vai passando está marcado impedimento está marcado impedimento shake muito bem vai entrar o shake camisa número 23 23 está certo aí o shake vai sair o Rafael Baiano camisa número 2 muito bem entrando mais o zagueiro aí para segurar a casinha e o shake também atuou muito bem na lateral direita lá em Tocantinópolis na vitória e até um prêmio para ele também participar do jogo Gilvan é está aí o shake shake que jogou muito nesses últimos dias está aí o baiano saindo em destaque da transmissão show de bola para você acompanhar jogador novo hein o shake jogou pelo interporto na série B inclusive 19 anos o Nico até colheu aí uma entrevista com ele né Nico e o Nico foi até um tom de brincadeira foi bacana trabalhando a bola aqui o Tocantinópolis tentando ir para o setor ofensivo bola boa Gustavo Costa lançando lá no meio vai trabalhando a bola lá pela direita tem marcação pesada ali do Rego chegou mais um ali o Luiz Henrique para tentar travar a bola aqui no tempo normal ainda falta dois minutos para 45 muito bem vai fazer aqui está 50 já a não ser que o árbitro não dê o toque aqui para o quarto árbitro o Matheus que está aqui no comando aqui Giovanni meio que estranho aí essa essa contagem deles aí na mesa aqui no nosso estava 50 já né e o que esses árbitros o quarto e o quinto árbitro trabalhou hoje foi brincadeira eu estava observando desde o início do jogo né inclusive pegaram os jogadores do União lá do fundo e chamaram para vir para o banco que não tem mais substituição bola sobrando aqui no meio Tocantinópolis trabalhando na defesa está pertinho dessa torcida gritar é campeão já está gritando na verdade Xibão chega de qualquer maneira joga para a lateral e foi agredido agora pelo Bilal Bilal agrediu o Xibão é coisa feia Bilal expulsa o Bilal expulsou também o Xibão Xibão entrou na sua camisa que coisa feia para o Tocantinópolis está perdendo parte para a briga não sabe perder não tem que jogar teve mais uma expulsão pelo menos foi o que eu vi ele levantando o cartão três vezes está lá vamos ver quais foram as expulsões ali coisa feia uma final o time parte para a briga cadê o flat play tem uma rivalidade de mais de 30 anos né Juvão tem que contar isso também a rivalidade das duas cidades do Norte do Estado Tocantinópolis Araguaína e a rivalidade das duas equipes que se enfrentaram dezenas de vezes nos últimos 30 eu creio que 32 anos 33 anos é se a gente tiver o replay da confusão daqui a pouquinho a gente vê o que sucedeu aí o negócio aqui o detalhe o detalhe que o o Xibão tirou a bola o Xibão tirou a bola e aí ele foi vibrar e o Bilal não gostou nada disso e partiu para cima do zagueiro do União Juvante Souza é e ele foi maldoso ele deu um soco no rosto do do Xibão que a gente está vendo aqui no replay deu um soco e ele levantou o pé quando caiu para tentar atingir o jogador do União na minha visão o Xibão foi expulso injustamente mas é isso aí tem que saber perder também viu Tocantinópolis vocês são tricampeões erguem o braço da Goberto Modesto União é campeão invictor derrota o tricampeão Tocantinense Arango e é campeão Tocantinópolis tá certo tá certo tá certo tá aí o Arango jogador muito importante nesse título do União Juvante Souza parabéns Arango parabéns União fazendo a festa trinta anos depois União volta gritaram 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 é campeão União do Prima União do Luiz Victor do Pedro do Hector Rego do Felipe do Jean Mineiro e toda essa equipe que faz história Niko aqui o Jibão Jibão você entrou ali rapidamente foi expulso na jogada com o Bilal o que aconteceu? ah jogo quente eu entrei para dividir para defender meu escudo eu chutei a bola ele chutou minha cabeça mas o importante é que eu fui campeão só agradecer a Deus mandar um beijo para minha família e estar me assistindo em casa aonde? aonde Jibão? Rio de Janeiro Nova Iguaçu Nova Iguaçu Carioca Jibão fala aí Jibão fala aí só comemorar só alegria vambora vambora tá aí o Jibão comemorando aqui no gramado do Mirandão Gilvante Souza na TV Cidade fazendo história tá aí o Arango fazendo a sua prece andando de joelhos no gramado o União é campeão tocante nesse 2024 Invicto Niko Capitão Pedro sempre passou aqui pela TV Cidade um cara tinha uma educação muito grande um bom jogador chegou para brilhantar o campeonato tocante nesse Pedro e esse título depois de 30 anos você talvez não estava nem nascendo ainda a gente já acompanhava o título em 94 do União não tinha nascido eu sou de 98 cara só tenho que agradecer a Deus a minha família meus companheiros de equipe e essa torcida maravilhosa que abraçou a gente desde o primeiro jogo e é agradecer parabéns pelo trabalho de vocês durante o campeonato vamos com Deus aproveitar a vitória agora Pedro fica no União Pedro vamos aguardar mas acredito que fico vou abraçar de novo tá certo tá aí o Pedro tem proposta viu Giovanni de Souza bom jogador excelente pessoal o Pedro Pedro Henrique capitão do União joga demais o Pedrão né joga demais vamos viver essa festa do União Araguaína 14 anos depois sendo campeão tocantinense da cidade de Araguaína pra tirar aquela zica e aquele entalo na garganta Nico agora eu não poderia deixar a TV Cidade de falar com esse rapaz aqui que tá na tela que é o Tronquim ele foi ele participou do sub 20 do Araguaína foi pro time profissional subiu o Araguaína pra primeira divisão e auxiliar técnico do Luiz Carlos prima eu não digo que o Tronquim escalava a equipe porque não era o trabalho dele mas ele ajudou bastante o prima e foi importante emoção muito grande né Tronquim aqui na TV Cidade cara primeiramente agradecer a Deus né você sabe né como é que é as lutas né e a gente sem sem vaidade só com o pé no chão né a gente sabe do poder que tem aqui os jogadores prata da casa né no elenco aqui tem 14 10 da casa mesmo e 4 do estado mesmo e 8 jogadores de fora né e a gente passa o filme na cabeça da gente será isso é verdade mesmo que tá acontecendo isso será isso é verdade porque a gente luta tanto leva tanta pedrada tanta paulada e eu não tive vaidade porque eu poderia né seguir o caminho com a Araguaína como treinador mas eu sei do meu tempo e Deus sabe do meu tempo e tem um projeto com o Chiba há muito tempo né pra frente e escolhi ser auxiliado do Prima com a experiência com o Prima pra você muito grande né é diferente né o cara trabalhou alto nível sempre alto nível né só com os melhores Wanderlei de Xemburgo com Parreira Zagalo entendeu alto nível e eu só tenho a agradecer a Deus e espero que a gente continue assim porque a gente sabe do poder que a Araguaína tem entendeu tem o Esparta tem o Araguaína e tem a União eu tenho certeza se os clubes né tem muitos treinadores que tem essa mesma visão da gente tá muito emocionado Tronquim tá chorando porque tem muitos jogadores aqui em Araguaína que talvez não tenha oportunidade talvez não tenha oportunidade a gente mostrou na segunda divisão que tem vários então assim a gente tem que tentar seguir esse padrão dá mais oportunidade talvez aquele que tem potencial tá trabalhando ainda tá trabalhando em outras em outras situações a não ser no futebol mas merece oportunidade de ser olhado mais eu creio que daqui pra frente Araguaína o que que é isso cara coisa linda entendeu parabéns obrigado e Deus abençoe vocês o trabalho e aqui tá o que que é isso aí é o amuleto da sorte desde a segunda divisão a minha filha ela coloca dentro da bolsa enquanto ela não coloca dentro da bolsa ela não se aquieta e ela fala papai leve isso aqui que todo jogo o senhor vai ganhar e Deus vai abençar o senhor e quando esquece ela chega e coloca desde a segunda divisão ela coloca o sim deixa eu passar essa amuleto da sorte aqui em mim essa amuleto que foi campeão depois de 30 anos Gilvande Sousa essa amuleta aqui na TV Cidade parabéns Tronquinho grande abraço meu querido trabalho de vocês vocês são diferenciados entendeu a gente você sabe que eu mais o Tiba muitas vezes algum dos meninos eles ficam empolgados um pouco mas a gente não concorda com um certo tipo essa gente sabe que a gente tem que ter o pé no chão tem muita coisa pela frente aí acerto grande abraço Tronquinho merece muito respeito no nosso futebol de Araguaína Gilvande Sousa esse amuleto vai me dar sorte Gilvande Sousa muito bem recebeu o amuleto do Tronquinho esse Nico ele não brinca não pegou no amuleto já pegou ali também a sorte do Tronquinho tá aí o União fazendo a festa é campeão invicto pra quem dizia que Araguaína não tinha futebol agora tem e tem o campeão invicto Nico Lima tem o campeão ó o Rego aqui tá mostrando pra quem o Rego ao vivo na TV Cidade minha mãe é ela aí ó vem a coroa manda um salve aí ó minha mãe tá onde? tá lá em São Jânio pro Murciano em Minas Gerais tá torcendo por mim aí ó grande abraço amo vocês ó é o Jean é isso beijo beijo aí Gilvante Souza jogou bem na lateral de esquerda o Jean camisa 13 é muito bom jogador lá de Minas Gerais viu Gilvante Souza muito bem tá aí lindo Almadio Souza festa agora da equipe do União vencendo de virado o Tocantinópolis despachando o tricampeão tocantinense e um feito histórico aí campeão invicto do campeonato tocantinense olha perfeitamente uma trajetória linda né 10 jogos chegando ao título as duas finais vencendo por 2 a 1 equipe do Tocantinópolis o Tocantinópolis tem que aceitar Lindomar é isso aí tá aqui o Jean atacante Jean campeão tocantinense União depois de 30 anos essa história 94 você nem conhecia ainda a história do União e esse título importante você que foi muito importante pra equipe do União nessa reta final Jean cara acho que a palavra nesse momento é gratidão com tudo que a gente passou nas dificuldades a gente encarou e a gente colocou o coração na ponta da chuteira e hoje nós veio aqui ser campeão e essa torcida toda tá de parabéns e cara é muita felicidade e mandar um alô pro meu pessoal que tá assistindo lá lá em Araculândia todo mundo é campeão caralho agora Araculândia tem campeão né Jean certeza Araculândia tá em festa então faz a dança aí pro pessoal de Araculândia Jean tá aí dançando comemorando aqui na TV Cidade Gilvante Souza meu conterrâneo Jean dá um abraço aí dele deu meus parabéns aí ao Jean já é um grande jogador aí do Araguaína tá aqui o Jean Jean tá mandando um abraço pra você valeu Gilvante tamo junto você sabe que você é da minha região você torce pro União e manda um abraço lá pra Stephanie lá em Canaã pra sua sobrinha que que é isso? é a sobrinha do a Stephanie fala que ela tá ligada a Stephanie o Gilvante ela tá quebrada tá aí o Jean viu vem cá Felipe faz favor o Felipe tá aqui vem cá Felipe Felipe foi autor do gol né tá ali comemorando né já vai atender também os outros companheiros Gilvante daqui a pouco eu volto com mais gente aqui tá o pessoal meteu aquela tela Gilvante Souza pra fazer aquela marra toda pode se movimentar à vontade aí Nico você lembra que você tá você tá sendo acompanhado por uma câmera móvel viu viu Nico o detalhe é o seguinte Ivan é é muito empolgante bonito lindo cara é muito bacana ver uma equipe fazer a trajetória que foi feita esse time do União né a montagem da equipe e a gente nota de que Lindomar pois não Nico olha eu tô aqui com o Davi Guedes que foi também muito importante na equipe do União Davi Guedes claro o pai dele é o presidente do clube o Tiba mas é um grande goleiro independente de ser filho do Tiba poderia ser titular da equipe do União depois teve uma contusão recuperou o Luizita entrou na partida Davi e depois não deixou mais você ir pro gol né o importante esse título pra cidade de Araguaína é muito importante né a cidade de Araguaína é uma cidade apaixonada pelo futebol é uma cidade que ama muito o futebol então eles merecem esse título aqui dentro dentro desse estádio estádio histórico e infelizmente eu tive uma lesão no primeiro jogo e eu não consegui mais jogar e tirei o joelho colateral medial tive 8 semanas nem recuperei 100% ainda mas estava louco pra jogar mas graças a Deus o Luizita entrou entrou bem foi muito bem todos os jogos bem seguro eu sempre dando apoio dando força pra ele porque ele merece ele é um garoto iluminado tá certo parabéns Davi parabéns pra todos nós vamos em nome de Jesus tá aí o Davi Guedes foi campeão tocante jogou apenas uma partida né rapaz como que pode o futebol depois o garoto o Luizito com 18 anos entrou no gol da equipe do União não saiu mais titular absoluto Gilvão de Souza e fazendo grandes partidas deixa eu mandar um abraço especial pra o seu João Nils né pai do Desley rapaz disse que está emocionado lá com a vitória do União abraço seu João Nils é um verdadeiro apaixonado pelo futebol tocantinense não perde uma transmissão show de bola tá aí seu João Nils União campeão Araguaína campeão do campeonato tocantinense pode vibrar pode chorar Nico Lima tá aqui ao lado do Douglas o Douglas hoje tá tanto sacial meteu uma calça internacional um sapato internacional ao lado da sua esposa Luísa pessoa maravilhosa Douglas título importante pra cidade de Araguaína e pro União que foi um projeto que você começou aquilo que nós já vimos falando né Nico Lima o projeto foi muito bem desenhado lá em 2021 você foi parte daquilo a gente sentou várias vezes várias noites tomando café conversando desenhando e consolidou consolidou nós temos quatro anos de recriação e dois títulos primeiro ano a gente já venceu a segunda divisão subimos pra primeira já fomos bem na nossa primeira primeira divisão em 2022 ano passado aos trancos e barrancos e esse ano com essa parceria fenomenal maravilhosa com o grande Tiba que é o responsável por isso que nós estamos vivendo aqui hoje claro que sem menosprezar tudo que foi construído antes mas o Tiba foi fenomenal demonstrou um conhecimento fantástico de futebol e Carmelândia tem grande participação nisso inclusive eu cito que é o seguinte o União ele tem alguns marcos que são diferenciais na história do futebol um marco extraordinário de vencer uma partida profissional com apenas oito jogadores depois acredito eu não busquei informações mas a primeira final de um campeonato profissional disputado em campo aberto se você for puxar eu acredito que foi a primeira então alguns marcos e hoje depois de quatro anos de fundação segundo título e agora é Copa do Brasil Copa Verde Série D e tem que respeitar a Araguaína tem que respeitar a Carmelândia tem que respeitar a União e a Luísa tá feliz? Demais só alegria meu Deus acerto parabéns Douglas a Luísa é a torcedora mais fanática que a União tem quando eu tô viajando eu não venho pro estado do mesmo jeito valeu galera obrigado a todos vocês obrigado a essa torcida maravilhosa abraçou a União hoje aqui acredito que mais de sete mil torcedores aqui no estádio festa maravilhosa a torcida merece merece tudo que tá acontecendo tá certo vamos acompanhar ali o grito dos torcedores pode vir essa câmera aqui da TV Cidade só o show de bola faz isso aqui no estado do Tocantins olha só os jogadores aqui do União esparramado aqui comemorando o título daqui a pouco vai ter a entrega do troféu de campeão Tocantinense de 2024 pode colocar aí na tela Gilvão de Souza Gilvão e o hino do União Gilvão de Souza vamos lá Rodrigão vamos subir o hino do União campeão invicto Tocantinense 2024 o União Atlético meu ou tudo lombro espalho forte, guerreiro e valente união Atlético Paraguai nesse Eu tô tudo louca Esclava forte, guerreiro e valente Azul, preto e branco Oh, meu tricolor Meu timão do canto O meu enquanto, meu canto e minha paixão Azul, preto e branco Oh, meu tricolor Meu timão do canto O meu enquanto, meu canto e minha paixão Essa grande festa do futebol de Araguaína Que hoje é a capital do futebol do Tocantins Prefeito Wagner, boa noite ao vivo aqui na TV Cidade Que festa maravilhosa Pro União, pro Araguaína, pro Esparta Pro futebol da cidade Eu que sou um apaixonado por futebol Por esporte Ver isso aqui foi uma maravilha Foi espetacular Melhor de tudo, acertei pra cá Prefeito, a cidade de Araguaína Precisa de mais incentivo pro esporte Qual é o pensamento do prefeito Wagner Pra um futuro? Fazer uma parceria grande com o próprio governo do estado E o próprio município também A gente precisa também ter condições De levar adiante Projetos importantes que vêm lá da base Pra poder chegar no profissional É onde a gente pode investir É nos amadores A gente vai continuar fazendo e ampliando Esse tipo de trabalho Prova disso são os campos de futebol Que nós colocamos iluminação Pra que todos possam jogar esse futebol à noite E nós vamos expandir Tem muita novidade boa por aí Esse significado desse título Pro União Depois de 30 anos Em 94 A União foi campeão tocantinense E agora a Araguaína recebe esse título A cidade de Araguaína O esporte de Araguaína Recebe esse título E no próximo ano Prefeito Wagner O futebol de Araguaína Vai ter calendário nacional Copa do Brasil Copa Verde E campeonato brasileiro Sem dúvida A gente vai esperar que o time Avance mais ainda Foi um orgulho pra nós aqui O time do União É um De fato Foi o melhor do campeonato Começou e terminou invicto Então aqui é um resultado positivo E ano que vem Esse mesmo orgulho nosso aqui Vai estar a nível nacional Porque nós também Vamos avançar E muito Quem sabe não Aí a gente chegar No resultado positivo E ser campeão também Dessa nova etapa Que a gente vai enfrentar Obrigado Prefeito Wagner Aqui na TV Cidade A todos Vamos em frente Tá aí portanto O Prefeito Wagner É ao vivo aqui Na TV Cidade Ivan de Souza Muito bem Daqui a pouquinho Teremos aí A cerimônia De premiação A entrega do título Uma demora absurda Nesse palco Já tinha que ter sido montado O Lindomar de Souza Eu não entendo Certas coisas Até porque Hoje nós tivemos Vamos até Dar um ponto e vírgula Aí Ivan Sabe por quê? Hoje foi um dia Muito chuvoso Antes da partida Você vê que começou o jogo Aí o presidente Com o Prefeito Wagner O presidente Tiba Vamos ouvir Essa conversa aqui? Vamos Vamos Acertei até o placar Graças a Deus Uma multidão Maravilhosa O povo de Alagoas Apaixonado E você Com a sua credibilidade Com o seu conhecimento A sua capacidade técnica Nós vamos avançar muito Não somente no Tocantins Mas a nível de Brasil Eu creio Eu creio E acredito Obrigado Eu acho que o que aconteceu Hoje aqui no Mirandão Foi uma festa Realmente maravilhosa Os jogadores Eles jogaram muito bem Em campo Mas a torcida Gilvão de Souza É a festa Tomei um banho aqui O jogador não respeitou Nem o Prefeito Wagner Que estava aqui presente Mas o Wagner é boleiro Vamos continuar a entrevista Porque todo mundo Molhou Eu pensei no meu microfone Prefeito Wagner Tiba Nico Lima TV Cidade Mostrando tudo Banho de água fria Banho de água fria Mas eu estou muito quente Esse jogo hoje foi maravilhoso Essa torcida hoje Ela fez o que eu sempre sonhei Ela veio hoje para campo Para mostrar realmente A força do futebol De Araguaína Eu falo sempre Eu não tenho nada Contra ninguém Eu não tenho rivalidade Contra ninguém Eu trabalho simplesmente Para o futebol de Araguaína Desde quando eu saí Para jogar futebol Nunca dei uma entrevista Falando que era de outro lugar Sempre dei uma entrevista Falando que eu sou de Araguaína Hoje eu estou trabalhando Aqui à frente do União Mas eu trabalho Para que essas famílias Que tiveram hoje aqui Os pais As crianças As mães Os avós Tudo venha para cá Se divestir Isso é a coisa mais linda do mundo Isso aqui não é Não é qualquer momento Que a gente encontra não Hoje deu 7 mil pessoas Aqui nesse estádio É uma coisa do outro mundo Tiba Esse apoio que o prefeito Wagner Individualmente O prefeito Wagner Concedeu para a equipe da União Foi muito importante? Não Importante demais Eu acho que o que Que a gente precisa na realidade Para fazer um bom trabalho É de ajuda A gente não pode de forma nenhuma Rejeitar a ajuda de ninguém Porque é muito difícil tocar um futebol É muito complicado Gasta demais É muita dificuldade No dia a dia É treinamento É fisioterapia É rouparia Tudo é complicado Aí viagem Mas graças a Deus Alimentação Mas graças a Deus Hoje Nós tivemos o prazer De trazer o Edson Que veio lá de São Paulo Trouxemos o Wesley Trouxemos também o Luan Cara É diferente O Luizão vai vir no meio do ano O Amoroso vai vir no meio do ano E quando ele chega aqui em Araguaína Ele fica apaixonado Eles não acreditam que a Araguaína é dessa forma E eu fico feliz por isso Eu estou recebendo ligação Do pessoal de Dubai Entendeu? Então é uma coisa do outro mundo Araguaína vai ser igual Bragança Paulista Bragança Paulista Só virou Bragança Depois do Bragantino E Araguaína vai ser do mesmo jeito Tá certo? Tamo junto, Nico Prefeito Wagner Araguaína merece muito mais no esporte Né, prefeito? Merece, merece Nós vamos continuar trabalhando Eu acredito que a gente possa ter Também Incentivos maiores Para que a gente possa ajudar Através de emendas parlamentares O poder público municipal Ele não tem Ele não pode entrar Com ajuda no profissional Lamentavelmente ele não pode Tem limitações e bloqueios Por parte dos órgãos de controle Mas a gente acredita que os parlamentares O próprio governo do estado Também ajude cada vez mais Para que o estado Possa crescer E Araguaína principalmente aqui Vai crescer demais Eu vejo que Aqui tem um potencial Grandes atletas aqui E um técnico Dessa altura aqui Desse rapaz Abençoado aqui por Deus Obrigado Parabéns Tiba Parabéns Araguaína Parabéns União Tá certo Tá aí o bate-papo Com o presidente Tiba O prefeito Wagner Aqui na TV Cidade Muito bem A festa do campeão Tocantinense 2024 Que respira o futebol A cidade de Araguaína Respira o futebol Tocantinense E o União é campeão invicto Campeão em 94 Campeão agora em 2024 O Prima Campeão em 94 Com a seleção brasileira 30 anos depois Também Campeão estadual Com o União Sendo aí Após 30 anos E agora Invicto Fazendo história A gente comentava Lindo Almar de Souza Que o União Estava com futebol E sorte de campeão Até nas semifinais Foi provado isso Perfeitamente Você vê que ele passou Com a diferença de um gol Dois jogos Em Dois empates Em um a um Contra o Araguaína E nas penalidades Venceu por 5 a 4 Em um erro De um jogador Do Araguaína Um erro porque E mérito do goleiro Do goleiro Do Luiz Vitor Porque ele fez a defesa Então Está de parabéns A União Chegando ao título Estadual Nesta noite Gostosa Aqui na cidade de Araguaína Está aí na história Está aí as imagens Das pessoas que estavam envolvidas Atrás dos bastidores E a gente tem que Parabenizar a todos Porque não é fácil Nós sabemos da dificuldade Todos os clubes Tanto da cidade de Araguaína Quanto das outras cidades Do nosso estado Que estão na disputa Na briga Eu vou falar aqui um pouquinho Do Tocantinop É uma boa equipe Tem uma boa cidade Mas eu acho que o Tocantinop Poderia ser um pouquinho maior Maior que eu digo Dentro de campo Como equipe Eu acho que está muito Tapinha nas costas Esse time do Tocantinop Ele é um time Mediano Perder dois jogos Na final E tem que saber perder também Mas não partir para o tapa É eu acho que a equipe Do Tocantinop Eu acho que a cidade do Tocantinop Pela trajetória dos últimos cinco anos É um time um pouquinho mais Com envergadura Com jogadores cascudos Eu acho que os jogadores Muito desconhecidos Eu acho que três, quatro peças Que salvariam Nesse time do Tocantinop É um time mediano Deixar registrado aqui Lindomar Gilvan Eu estou aqui com o Luiz Victor Luizito Esse garoto Esse menino Que a gente Durante a transmissão Durante os jogos Do União A gente vinha falando Que você Foi uma grata surpresa Para o União Para o futebol Tocantinense Você O Davi Jogou o primeiro jogo Depois se contundiu E você tomou de conta Luizito Do gol Da equipe Do União Não falhando Nenhum jogo Você não teve nenhuma falha A grande verdade é essa Que importância Esse título para você Boa noite Boa noite a todos Para o Paraguainense Boa noite aqui Do campeão Agora Eu só tenho a agradecer A Deus Pelo que ele vem fazendo Por mim Agradecer ao elenco Por ter acreditado em mim Porque tipo Não é Um moleque de 18 anos Com a maior responsabilidade Do time Que é defender E infelizmente Teve essa lesão Do Davi Mas só que eu vim Preparado Para Esse grande desafio E eu fico muito honrado E fico muito feliz Ser campeão Luiz Vitor A gente viu Que no início Você entrou Existia uma desconfiança Muito grande Por parte do torcedor Por parte da imprensa Até o próprio Professor Prima Estava preocupado Mas você Realmente foi Um jogador Que conseguiu conquistar Eu não sei O que a federação Vai fazer Se vai te dar O prêmio De melhor goleiro Do campeonato Tocantinense Ou se vai te dar O prêmio De revelação Do campeonato Qual que você quer Por mim Eu quero os dois Não É No primeiro jogo Teve aquela certa Desconfiança Porque Para quem me conhecia Já estava confiante Eu sabia do meu trabalho O Tiba Que confiou em mim Na verdade O Prima Queria contratar Outros goleiros Mas o Tiba lá Exigiu Para me ficar O Tonkin Também exigiu Muito Para me ficar Fico muito grato Depois com os jogos Fui pegando confiança Mais E Deus abençoou E eu só tenho a agradecer Parabéns E o abraço Do papai e da mamãe Eu só tenho Vem aqui mandar um abraço Para minha mãe Para o meu pai Vem mandar um abraço Aqui para o povo De Babacilante Que está me assistindo Eu sempre agradecer E também Eu venho falar aqui Que Deus é bom demais Porque ano passado Foi um ano muito difícil Eu não tinha ganhado nada Para tu ver Meu último título Foi um interclasse Aí eu Eu entro No ano do M24 Com o meu primeiro título Como jogador profissional Você foi para São Paulo Para a Copa São Paulo Você foi reserva do Brito Que esteve no Araguaína Você não teve oportunidade No Esparta De reserva Do Esparta Na Copa São Paulo Para campeão tocantinense É sim É verdade Eu fui para São Paulo Para estar em São Paulo Infelizmente Não tive muita minutagem E eu queria Poder jogar mais Para mostrar mais Meu futebol Mas infelizmente Não foi Da vontade de Deus Tudo tem um propósito E eu só tenho que agradecer Parabéns Muito obrigado Está aí o garoto Luiz Victor Dezoito anos Fechou o gol Paredão do União Eu deixo com vocês aí É o melhor goleiro Do campeonato Gilvante Souza e Lindomar Para mim O melhor goleiro Do campeonato E a grande revelação Do campeonato É ele O garoto De dezoito anos Que fechou o gol Da equipe do União Com o trabalho Da comissão técnica Dos preparadores De goleiros Do União E também A confiança Do presidente O presidente Exigiu que fosse ele Fosse aproveitado Como titular Até porque O Davi Guedes Que era o suposto Titular Começou como titular Acabou se contundindo E o garoto mostrou Muita personalidade Viu Nico E telespectador Do show de bola É que nosso futebol Precisa dessas coisas Nós precisamos acreditar Nas pessoas Nossas Que as vezes o cara Nasce aqui Cresce Se desenvolve E vai para outras Praças esportivas Vai para outros Centros E acaba Deixando As nossas A nossa cidade Os nossos clubes Para estar em outras Praças Até porque O futebol É assim É nesse formato E eu creio que A equipe do União Tem muito a evoluir Com os garotos Da base Que vem muito forte Lindo mais Gilvande Souza Eu estou aqui Ao lado do Felipe Volante Jogador de contenção Jogador de marcação E eu estava aqui Conversando com o Felipe Ele estava batendo um papo Com a sua namorada É a namorada né Felipe Lá em Campinas São Paulo No interior de São Paulo Durante a competição A gente sempre estava conversando Felipe Qual foi o último gol Que você tinha feito Da sua carreira Você lembra? Foi há dois meses atrás Lá na América Contra o Inter De Bebedouro né De lá Depois foi esse aqui Graças a Deus Gol do título né Pra ficar muito feliz Tá certo Felipe você foi Um jogador Que chegou pro União Junto com o Matheus ali Na cabeça da área Realmente A gente até falava Que era um paredão A equipe Do União Você e o Matheus ali Como volante O que significa Esse título Pra você Ô Felipe Ah o Prima Sempre conversou Com a gente Queria que a gente Marcasse bem Não tomasse gol Como a gente Nós fez né Ficamos felizes Pelo título Muito felizes Pelo desempenho Da equipe toda Queria mandar um abraço Pessoal lá de casa Que tá assistindo Pra minha avó Ela tá muito feliz lá Com meu pai Que tá lá no céu Olhando por mim sempre Pela minha família Minha namorada Pra minha mãe Meus amigos Que tá lá em casa assistindo E aí Tamo junto família Vou levar o título Pra casa que eu falei Que eu ia levar Tamo junto família Vamos fazer o seguinte Filipe Fala o nome das pessoas Pra ficar mais marcante Aqui na transmissão Show de bola Primeiro a vovó Depois a família toda Primeiro meu pai Que tá no céu Olhando por mim sempre Que é de Arvilã Ele sempre apoiou Eu sempre Desde pequeno Com futebol Depois é pra minha namorada Larissa Pra minha mãe Fabiana Pra minha avó Juraci Pro meu irmão Danilo Pra minha irmã Ana Clara Pro meus amigos Que tá lá em casa assistindo Pessoal do time Que eu jogo lá Que eu brinco né De casa Abraço pra todos Tô muito feliz Muito obrigado Por estar acompanhando Eu sempre Você sempre fala No seu pai Nas entrevistas né Felipe Sim Desde pequeno Ele acompanha eu Ele sempre apoiou Jogar bola Ele pra mim Foi um guerreiro Eu levo ele sempre Eu levo ele sempre no meu peito E toda vez que eu entrar em campo Eu vou lembrar dele Eu fico muito feliz por ele Parabéns Felipe Obrigado valeu Vamos curtir agora E faz o pique Setiba Tá aí Tá aí o Felipe Jogador de meio campo Pois não Só pedir pra você se aproximar lá Pra gente pegar o som ambiente lá Até porque nós estamos a mais de 100 metros Eu gostaria que você fosse Sim eu vou me deslocar pra lá Lindo Amar de Souza Pra gente transmitir o áudio Para a nossa transmissão Porque a imagem sem o áudio né E se posicione lá Que a gente precisa urgentemente Fazer até aqui um Uma ressalva O som De péssima qualidade Viu Lindo Amar de Souza Exatamente por isso Que a gente precisa ter Essa proximidade Com os microfones ali Na frente As caixas ali Pra gente ter O áudio Do cerimonial Do campeão Tocantinense 2024 Muito bem Tá aí o Nico Lima Vai acompanhar todos os detalhes O Tocantinópolis Vai chegar agora ali Pra receber A premiação de A voz de Reinaldo Cisterna Que vai apresentar aqui Giovanni Souza Muito bem Tem um corredor aí Da equipe do União Aí você acompanhando De pertinho Tá aí todo mundo Você aqui Você acompanha Tudo de perto Aqui você Acompanha Do começo ao fim Até o levantar Da taça Você acompanha Na nossa transmissão Aí vai fazer a Já já Na premiação Do campeonato Tocantinense Vamos tentar ouvir Um pouquinho lá O nosso áudio Pra ver ali O que que eles estão Mencionando Nesse momento Liga o microfone Aí Nico Lima Pra gente Poder entender Tem chegado nessa final E o ano que vem Claro Vão ser representantes Do Tocantins 2025 Na Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Da CLD E Copa Verde Então aí Estamos parabenizando Novamente o Tocantinópolis Colocar em cima Que a parte É mais aguda Ele está aguardando Aí pra poder Chamar o pessoal Pra subir Aqui no palco Muito bem Vai receber a premiação Tocantinópolis Como vice-campeão Tocantinense Vinha buscando O tetracampeonato Mas Foi interrompido Aí essa Sina Essa Essa busca No tricampeonato Porque a União Evitou aí Que o Tocantinópolis Conquistasse O título De tetracampeão Nico Lima Primeiro chamando A arbitragem Que trabalhou na partida Tá Gilvante Sousa Vamos lá Nico Pode ir fazendo aí Que daqui a gente Fica um pouco difícil De ouvir o que está acontecendo Muito bem A equipe de arbitragem Está indo aí Para receber a sua premiação Também A equipe do União Fazendo algo bonito Fez aí um corredor Para ir aplaudindo Quem vai passando por ali Então a equipe do União Fazendo bonito aí também Até nesse Nesse estilo De levar Ali ó Fazer aquele Corredor Para quem for receber A premiação Passar ali No meio Está aí a equipe de arbitragem Com o Dagoberto Modesto E toda essa galera Aí do Da equipe de arbitragem Recebendo a sua premiação Está todo mundo Aí recebendo a premiação Vamos Passando pelo Cerimonial De finalização Do campeonato Tocantinense 2024 E 2024 Você vai acompanhar Nas imagens De Júlio César E de pertinho Aí o O Bruno Moraes Tirou O boné De cima da câmara O Arango Foi lá É a resenha Do final Foi lá Cobrir a nossa câmara Que é A nossa câmara E é valiosa Está dando um tapa Na cara aqui Do proprietário De dentro Está aí Vamos lá Vamos ver as imagens De pertinho Está aí o corredor Para você acompanhar A nossa premiação Luizito Ganhou o que aí, Nico? Gilvan, a arbitragem Estava cumprimentando A gente aqui Tá? Deixa eu só Observar aqui O pessoal Estava cumprimentando O Luizito está subindo, Nico Para receber Ele está recebendo aí O troféu das mãos Do vice-presidente José Wilson Soares O melhor goleiro Do campeonato Melhor goleiro do campeonato Luiz Victor Está chegando aqui Acho que o goleiro Da equipe do Neon Para também Ajudar a saudar Aí Aí o Luizito Ganhando o prêmio De melhor goleiro Do campeonato Merece demais Ele, Dom Adiçoso Luizito E a humildade do garoto Que chamou Os mais dois garotos Que é o próprio Davi Guedes Que se machucou Que era o titular Aí a surpresa Três garotos Ambos de Abaixo de 20 anos Para você ver Os três garotos De Araguaína Nascido e criado Aqui em Araguaína E região Luizito Que é Luizito que é De Babassolândia Ele foi enfático Dizer que é De Babassolândia Mora em Araguaína Por ter a sua profissão Como atleta E está de parabéns A cidade de Araguaína Por ter os três garotos Vestindo a camisa Do União Como campeão E ter aí Eu considero Para mim Eu considero O melhor goleiro do estado O Davi Guedes Agora vem uma briga Porque o campeão Como titular Foi o Luiz Vitor E está aí Goleiro de revelação Para mim O jogador Revelação Da competição Artilheiro do campeonato Tocantinense Bruno Moraes Bruno Moraes Artilheiro Faz a festa A equipe Agora tudo é festa Se passa uma mosca Ali pertinho Eles gritam Faz a festa Não é Lidormati Souza Merece demais Esse time do União E essas imagens aí Que nós temos O prazer de dizer Que não é fácil Ele colocou um óculos Será que ele já arrumou A namorada Vou perguntar Ele daqui a pouco Olho Bionico Mas ele disse Que estava bem Já estava marcando gols Vai marcando gols já Já Diz que já estava Levezinho Já estava marcando gols Ele disse que até Ia falar o nome Da namorada dele Aí Bruno Moraes Vai receber o prêmio De artilheiro Do campeonato Tocantinense 2024 Merece muito Esse cara Iluminado também Ele já embala Para decidir Está aí abraçando O Luizito Festa maravilhosa Da equipe do União Campeão invicto 2024 30 anos depois O União fazendo história Está aí o Bruno Moraes Camisa 10 Da equipe Do União Ele que decidiu Muitos jogos aí Inclusive Né Aqui contra o Araguaína Ele fez Um lance E um gol Que decidiu a história Do clássico araguainense Né Luizão Mário de Souza Perfeitamente Foi jogador importantíssimo Para a equipe Do União Jogador de criação Até na final Melhor atleta Melhor atleta Do campeonato Até na final Lá do campeonato Lá em Porto Nacional Arango 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 Melhor atleta Do campeonato Tocantinense Está aí o colombiano Recebendo Muita festa E muita tapa Arango Arango E Everson Bilal Os dois foram escolhidos Os dois melhores Jogadores do campeonato Tocantinense O União está carregando Tudo Gilvão de Souza É O União está arrastando A carrada E essas premiações Está aí o Arango O colombiano Que chegou e mudou A história Dessas últimas partidas Do União Diga-se de passagem Melhor jogador Do campeonato Arango Artilheiro do campeonato Bruno Moraes Com quatro gols O melhor goleiro Do campeonato Tocantinense E o melhor do campeonato Tocantinense Luiz Victor E o título De campeão Tocantinense O que é que tu quer mais Gilvão de Souza? É meu amigo É histórico Viu? Está de parabéns A equipe do União Porque dez jogos Não teve uma derrota Sequer E chegando ao título Nas duas finais Vencendo por dois a um A equipe Do Tocantinense Que tem que tirar O chapéu Para esse time Do Tocantinense Melhor técnico Do campeonato Lindor Mati Souza Adivinha quem? O velhinho Luiz Carlos Prima O nosso vovô O nosso velhinho Está aí os jogadores Comemorando Está aí rapaz Olha só Luiz Carlos Prima Que chegou E está arrastando tudo Não deram nem um banho No velhinho Ainda Ainda não deram nem um banho No velhinho Ele foi para dentro do vestiário Saiu agora É bobo não Tem experiência Está aí a torcida Acompanhando tudo Ele deixou os jogadores Comemorar dentro de campo E foi para dentro do vestiário Depois da festa Que ele veio para cá É o Prima Eu achei algo interessante Lindor Mati Souza Quando a gente parou Vindo de Tocantinópolis Lá naquele restaurante Ele ficou em pé Até os jogadores jantaram E ele falou assim Deixa os caras Serve primeiro eles Porque esses caras Correram demais Ele pegou os pratos E ia servir outros Outros pessoas Ele chamou a garçonela E falou Olha eu preciso que você Sirva todos os jogadores Primeiro Depois você vai servir Todo mundo Dá para você fazer assim Para a gente Ele foi muito educado Com a menina Falei não Sem nenhum problema Até os clientes Ficaram sorrindo Que não era da delegação Então é um fato importante O Luiz Carlos Prima Um cara Que tem um título De campeão mundial Não é fácil Com a Copa do Mundo Um título de 94 Ele era auxiliar De preparação física Ele era auxiliar Do Moraci Santana Naquela seleção brasileira De 94 Onde o Romário Destruiu Ajudando o nosso Brasil A trazer O quarto título mundial Em 1994 Muito bem Então parabéns Aí ao Prima Merece demais Esse prêmio O velhinho Como diz O Nico Lima Tá feliz Será Nico Homem? Tá Tá muito feliz O nosso velhinho Luiz Carlos Prima Qualquer dia Eu vou lá No restaurante dele No Rio de Janeiro Bater aquele 0800 Já me convidou Convidou a equipe Show de bola Vamos lá Com certeza Copa do Brasil É uma criança Quem sabe Tocantinópolis Vai subir no palco Aqui Giovanni Souza Pra receber o troféu De vice-campeão Tocantinópolis Que no próximo ano Participa da Copa do Brasil Copa Verde E Série D Do Campeonato Brasileiro Três títulos consecutivos 2021, 22 e 23 E deixando agora Escapar o título Pra equipe do União Atlético-Araguainense Giovanni Souza Muito bem E as duas únicas equipes Que venceu O Tocantinópolis Na competição Foi exatamente O futebol de Araguaína O Araguaína Torão do Norte Venceu o Tocantinópolis Lá dentro Do Ribeirão E a equipe do União Venceu por duas oportunidades Nas finais Na final do Campeonato Estadual Tá aí Subindo aí Pra o palco Tocantinópolis Como vice-campeão Tá aí o Anderson Luiz Zagueirão que perdeu O goleirão que perdeu A titularidade aí Para o Jonathan Na última partida Tá aí o Gustavo Gomes Que todo mundo conhece Aqui na cidade de Araguaína Inclusive já atuou Pela União Não é o Domate Souza? 2022 Bom jogador, Gustavo Foi em 2022 Foi pra Série D Do Campeonato Brasileiro Para o Tocantinópolis E lá renovou Para 2023 E 2024 Não sei E 2025 Mas é um belíssimo jogador Não pôde atuar Nas finais Devido a estar contundido Vem voltando de contusão Uma série de detalhes O Tocantinópolis Que tem um elenco recheado Apesar de que Há alguns jogadores Que eu digo aqui Que não vai ajudar O Tocantinópolis Tem jogadores Que não servem Para o Tocantinópolis O Tocantinópolis É uma camisa pesada Uma camisa Que tem vários títulos Tocantinenses Tem trajetória de Campeonato Brasileiro De Série C Tem participação Em Copa do Brasil Ranqueou a própria Federação Tocantinense de Futebol É uma série de detalhes Que a gente for citar aqui Eu acho que o Tocantinópolis Poderia ter uma equipe Um pouquinho mais Avantajada Que eu falo assim Mais jogadores conhecidos Jogadores mais maduros Como foi o time de 2022 Que quase sobe Para a Série C Com dois zagueiros Simplesmente espetacular O Anderson Que hoje está no Paysandu O Betão O Betão Que hoje está no Águia de Marabá Inclusive vai jogar A Copa do Brasil O Alan Maia Alan Maia Que para mim É um jogador espetacular Tiago Bagagem Bagagem De outros que estiveram Em 2005 Chico Bala Chico Bala Que estão tentando trazer Não sei como é que está Pedro Dias Não recuperou Chico já foi anunciado Em outro time Chico Bala No crack de Catalão Já foi anunciado Crack de Catalão Futebol Goiano Perfeitamente Então está aí O Tocantinópolis está perdendo muito Por não ter segurado Aqueles jogadores Que realmente fazem a diferença E tentar trazer jogadores Desconhecidos Sem mínima expressão Que não ajuda A equipe Nem ajudou No campeonato tocantinense E se for esse time aí Na Série D Corre o risco De nem classificar Para a próxima fase Agora eu não sei De quem que foi essa ideia Eu quero repudiar aqui Em nome da equipe Show de Bola E da imprensa Araguainense E por que não dizer Da imprensa tocantinense O Tocantinópolis Veio para a cidade Araguaína Ficou calado Ninguém falou nada Ninguém deu entrevista Nem treinador Nem jogadores Eu achei isso Por parte Da diretoria Do Tocantinópolis Bastante Ridículo Principalmente Para o seu torcedor Que o seu torcedor Não merece isso O seu torcedor Merece ver Os seus jogadores Falando Para a imprensa O treinador Também falando O que é que está acontecendo O Jário Nascimento Está com medo de quê? De falar o quê? Ele não pode ser assim Tem que saber perder Tem que saber perder No hino do Tocantinópolis Fala lá Tem que saber perder E tem que saber ganhar Então eu achei E deixo o meu repúdio Para a equipe do Tocantinópolis Que a imprensa Ela representa tudo Ela mostra tudo Nós estamos mostrando O Tocantinópolis Para o Brasil E para o mundo Infelizmente Jogadores do Tocantinópolis O treinador Não quis falar com a imprensa Sabe quem que perde Com tudo isso? São os jogadores Os jogadores Que querem mandar um abraço Que querem falar Que querem aparecer Realmente Eu fiquei decepcionado Viu, Gilvante Souza e Lindomar É, eu também achei muito feio Inclusive a atitude Ali no final do jogo Bilal agredindo O Chibão lá Então tem coisas assim Que é passado no futebol Esse negócio de apelar Quando está perdendo Lindomar de Souza Ficou no passado Tem que saber ganhar Igual o Tocantinópolis Ganhou três anos seguidos Mas tem que saber perder também Como perdeu agora esse ano Perfeitamente Eu acho que Faltou humildade Um pouquinho de humildade Um copinho de água gelada Não faz mal para ninguém Eu acho que o Tocantinópolis Para a diretoria Viu, Gordinho? Você pipocou Você deveria ter falado Vamos falar Todo mundo falar Porque tem que ser homem, cara Não é só Falar só na hora que é campeão Eu acho que poderia ter falado Antes da partida Liberado os jogadores Não pode falar Deixar todo mundo ficar à vontade Futebol é isso aí, ó É um cerimonial Que trata todo mundo da mesma forma Tanto o campeão quanto o vice Lindomar É triste a gente ter que falar isso Eu estou aqui com o capitão Lucão Eu conversei com ele aqui Porque o Tocantinópolis Antes da partida Lucão A imprensa recebeu a informação De que os jogadores Não eram para falar com a imprensa A gente respeitou, claro Porque a gente entende A agremiação Tocantinópolis O que é que significa Para o Lucão Para os jogadores do Tocantinópolis Esse vice-campeonato E colocando novamente A equipe no cenário nacional Em 2025, Lucão Sim, a gente queria o título A gente veio Para jogar Para tentar buscar a vitória E conseguir o título Felizmente não conseguimos Mas nada apaga A nossa trajetória No estadual Agora é Descansar É focar A gente tem uma série D Pela frente ainda Então a gente vai trabalhar Vai ajustar o que a gente errou E vamos dar continuidade Na carreira Que coisa boa Obrigado, viu, Lucão Porque está falando aqui com a gente Tá bom? Obrigado pela cobertura E parabéns pelo trabalho, tá? Aí o capitão Lucão Aqui na TV Cidade Ao vivo, hein Para o Brasil e para o mundo Tá vendo o tanto que é importante O tanto que é bacana Gilvão de Souza e Lindomar É, parabéns é ao Lucão É assim que se faz Falar na derrota e na vitória É assim que um time profissional Um time que tem história Como Tocantinópolis Que não é tricampeão à toa Tem que fazer A sua diretoria Tem que chegar e dizer Não, tem que falar Nós falamos quando ganhamos Também vamos falar Quando perder Não é isso, Lindomar? Perfeitamente Porque um vice-campeonato Aí é mais a simbologia Porque o Tocantinópolis Vai estar com os mesmos recursos Que a União vai receber Vai estar com as mesmas vagas Porque a federação A própria CBF Dá para o campeão E para o vice Então, cara Vocês tem que sorrir É alegria, cara Cabeça baixa pra quê? Nós temos que sorrir O título é simbologia E outra coisa O Tocantinópolis Vai continuar brigando Porque é uma equipe forte Tem camisa Tem estrutura Tem prefeitura ajudando Tem uma série de detalhes Que a gente tem que registrar E cobrar Do presidente Viu, presidente Gordinho? O senhor O senhor Wagner O senhor poderia ter Não, vai falar É importante Mostrar Falar Olha, nós não jogamos bem O nosso time não acertou O próprio Jairo Jairo, viu, Nico? Você pode botar o microfone Na boca dele E ver se ele fala Porque eu acho que ele Deveria ter falado Ele é que é o comandante Da equipe E agora a União Vai receber a premiação, Nico Lima Exatamente Agora o momento é do União O momento é do Prima O momento é do Tiba O momento é do futebol de Araguaína E dessa torcida maravilhosa Que hoje compareceu Aqui no estádio Mirandão Gilvande Sousa Você pode também estar aí Acompanhando as imagens Do nosso querido Júlio César O Marcos Humberto O nosso Edmar Toda a equipe Show de bola O Rodrigo Fazendo essa cobertura Desse título importante Do campeonato Tocantinense De 2025 Acredito que só a TV Cidade E a equipe Show de bola Fazendo todo esse Belíssimo trabalho Gilvão É, Nico Aqui você sabe A nossa tradição É começar E encerrar Até a entrega da taça A gente não corta A transmissão Antes de entregar a taça É o que está acontecendo hoje Como aconteceu em Palmas Na Série B Que nós continuamos Até o final As outras emissoras Desligaram Quando terminou o jogo E a gente continua Vamos à festa Do campeão Tocantinense União Campeão Invicto Em 2024 Está aí recebendo As medalhas Está aí o Arango O Jean Está todo mundo Naquela felicidade Aí Na frente Das câmeras Da TV Cidade Já já Vai levantar a taça A equipe do União Capitão Pedro Henrique Pedro Henrique O Pedrão Vai levantar A taça de campeão Todo mundo Com aquele sorriso No rosto Já já A premiação Vem E você vai acompanhar A premiação Do campeão Invicto Não perdeu Uma partida Sequer A equipe do União Tomou Cinco gols Ou foi quatro gols O Juventus É Vem com uma sequência Maravilhosa A equipe Do União Está aí Vai fazer A premiação Da equipe Do União A Federação A chuva Está apertando Aí Não é No gramado Oi Da Federação Os dois vice-presidentes Comparecendo José Wilson E o Wilson Castilho Os dois vice-presidentes Da Federação Tocante de futebol E também O Manin Que trabalha No departamento De arbitragem Da Federação Olha só O pessoal Está chamando o Tiba Também Para marcar a presença Aqui no palco Gilvan Merece muito Tiba Pegou esse time Aí E juntamente Com o Primo O Tronquim A ajuda também Do Douglas Todo mundo Fazendo com que A União Chegasse Até esse momento Aí De campeão Tocantinense Campeão Da Série B Em 2021 O Tiba Deixou A esposa Cleide Para vir Também Fazer parte Está chegando Aqui Para fazer parte Da entrega Do troféu Gilvan Muito bem A taça Vai ser entregue Campeão Da Série B Em 2021 Eliminado Na semifinal Em 2022 E agora Campeão De 2024 União Faz a festa Torcedor Do União E Araguaína Em toda a região Vamos ao som Do hino Do União Campeão Invicto Parabéns Dar aquele beijinho Nela Que festa Maravilhosa Olha o Arango O Arango Que chegou E já fez história No time Do União Aí também O Gabriel Do Guerreiros Do Norte O Jean O Arango Todo mundo Querendo chegar Perto da Taça O bicampeonato Do Tocantinense Para o União Lidão 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 Perfeitamente Festa bonita Festa bacana Muita chuva Choveu hoje Todo o dia E hoje Sagrando campeão A equipe do União Tá aí Vamos fazer Com certeza A foto Com os troféus Vamos dar Aquela roda Aquela Volta Olímpica A torcida Muita gente Deve estar em casa Acompanhando pela TV E eu vou sair Na foto também Que eu não sou bobo Isso você faz parte também Nico Quem sabe daqui A 30 anos de novo Né Nico É eu tive em Em 94 E agora em 2024 Cara Que coisa maravilhosa Perfeitamente Tá aí ó Festa linda Da equipe do União Né Com certeza Tá aí vai Fazendo a festa O time do União Na sua volta olímpica Festa maravilhosa Após 30 anos O União levanta O troféu de campeão Tocantinense Após 14 anos Sem título Araguaína Vive o momento De ter um campeão Tocantinense novamente Aí o Geambala O nosso O meu conterrâneo Lá de Araçulândia Fazendo história Também Fez história Na Série B Com o Araguaína Agora com o União O Ezequiel pega E também aí A taça sai Todo mundo Trabalhando aí Na volta olímpica Todo mundo carregando O comissário do troféu Que vai ficar aí No acervo do União É festa maravilhosa Taí o Sandro Júnior Que também deu sua parcela De contribuição O Frank O Arango E o Nico Lima Lá do Gramado Nico Ta certo Gilvan Tô aqui Vendo a festa De perto Dos jogadores Do União Ao Vivaço Aqui pra TV Cidade Taí o pessoal Ta todo mundo Na internet Gilvan de Sousa Fazendo aquela festa Toda O que que significou Pra você Esse título Importante Sandro Primeiramente Boa noite Momento com o único A gente que vem trabalhando Desde o dia 27 de dezembro Só tenho a agradecer A Deus E a nossa família Que tá em casa Que esse título É pra cada um deles E tamo junto Ano que vem tem mais Toda vez que eu entrevisto você E o papai Papai tá bem Tá lá em Palmas Tava assistindo De olho na telinha Lá em Goiânia também Minha mãe Família Minhas irmãs Todo mundo Tamo junto aí Tá certo Grande abraço Até o Sandro Júnior Ele se contundiu Mas ficou no banco de reserva Hoje como homenagem Viu Gilvan de Sousa Muito bem Tá aí o Sandro Também fez parte Fez parte dessa vitória Do União Vem campeão tocantinense Festa linda Viu Gilvan Festa linda mesmo Da equipe do União E a gente tem que parabenizar Júlio Lidomar Pois não Nico Conversando aqui com todos os jogadores Do União O Frank É um cara bacana A gente vai vivendo no futebol Frank Eu em 94 Eu tive presente Trabalhando já como repórter No título do União E hoje Em 2024 Depois de 30 anos Graças a Deus A gente vive Mais do que nunca E acompanhando novamente Esse importante momento Para o futebol de Araguaína Você que chegou E conquistou O seu espaço Na equipe do União Pô Sou muito grato A Deus Primeiramente Também aos meus familiares Que sempre me apoiaram Ao convite do Tiba Do Prima Do meu empresário Também Eu abracei o projeto E graças a Deus A gente se ajuntou Todo o grupo Que a gente colocou Na nossa cabeça Que a gente queria um objetivo Que era ser campeão E graças a Deus Deus nos coroou Hoje Em sermos campeão Graças a Deus Glória a Deus Que cidade Frank Repete novamente São Paulo Abraço aí Queria também Mandar um abraço Para minha esposa Itaperi 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 São Paulo Um abraço para minha esposa Para minha filha Que estava me assistindo aí Para o pessoal do Vila Nova Para o time da minha quebrada Tamo junto rapaziada É nóis Então tá certo Tá aí Frank Grande abraço Parabéns Frank Tá aí o Frank Jogador importante Nessa caminhada Nessa trajetória Da equipe do União Giovani de Souza Muito bem Tá aí a festa do União A taça entregue Tem mais algum detalhe Daí Nico Do gramado Vamos acompanhar Mais um pouquinho Já podemos encerrar Por aqui Nico Lima Deixa eu só ver Se eu converso Com o artilheiro Do campeonato Pode ser? Muito bem Pode ser sim Vem aí o que você consegue Porque já vimos A entrega da taça Já vimos a festa Do campeão E durante a semana Lindomar de Souza Nós vamos repercutir Muito lá no show de bola Essa vitória do União Nico Lima Antes do Nico Aqui com o Prima Cara Eu não poderia deixar De terminar As nossas As nossas Entrevistas O nosso trabalho Sem falar Eu sempre falava Nesse velhinho Bom que veio Para o futebol Do Tocantins Parabéns Prima Obrigado Obrigado Eu acho que Eu só tenho A agradecer aqui Ao povo de Araguaína A torcida do União A torcida do Esparta A torcida do Do Araguaína Porque aqui não só tinha União Aqui tinha uma mistura De torcidas Eu acho que a cidade De Araguaína Está em festa hoje Porque estamos aqui O ano que vem Com uma equipe campeã Invicta Disputando Copa do Brasil Campeonato Brasileiro E Copa Verde Então nós temos Calendário Para o ano inteiro Se Deus quiser Tentando fazer O mesmo tipo de trabalho Futebol raiz Aqui tem que ter Amor pela camisa Tem que ter suor Então É do início ao fim Acreditar que vamos Conseguir a vitória Então cada jogo Do União Foi desse jeito Então a gente não se entregava Nunca Nós tomamos 1 a 0 Um gol de pênalti Corremos atrás Empatamos Conversamos no intervalo Não troquei ninguém Metemos o primeiro gol Depois eu fiz a minha troca Metemos o segundo gol Então eu acho que Eu tenho que agradecer muito Ao Tiba também Por confiar no meu trabalho E Eu estou muito feliz Vou para casa Descansar E volto Se Deus quiser Para a gente continuar Uma sequência de trabalho Prima Parabéns Por esse título De campeão Tocantinense invicto Parabéns Por ser o melhor treinador Do campeonato Tocantinense É um orgulho Eu Prestar O meu serviço Aqui para o União Para o Tiba Fazer tudo com carinho Eu vim para cá Com 85 quilos Eu estou indo de volta Para o Rio Com 75 quilos Então eu trabalhava De manhã e de tarde Quase todos os dias Então Eu vim aqui para trabalhar Eu não conhecia uma cachoeira Nenhum passeio Em Dunas No nada Não fiz uma pescaria aqui Então o meu trabalho aqui É isso aí O resultado Eu tenho muito a agradecer A esses jogadores Porque acreditaram No que eu falava para eles Porque o que é mais importante É o jogador Acreditar nele Se ele está aqui É porque ele merece estar aqui Então eu tive que tirar De dentro de cada um Um algo mais Que é para se doar para o União E foi isso aí na final Prima, em 94 Eu estive acompanhando O título do União Ainda bastante novinho Hoje eu já estou com Cabelo grisalho E na Tá bonito Tá bonito Naquela oportunidade Eu recebi um abraço Do treinador Na época Que era o Sérgio Belfort Que hoje está no céu Esses dias atrás Em um jogo aqui Você me deu um beijo Na testa Eu queria novamente Esse beijo hoje Pode ser? A tua mulher não é ciumenta não? Não, não é não Pode ser Então vamos lá Pelo respeito Que eu tenho por você Eu Só tenho a agradecer A vocês da imprensa De dar a oportunidade De eu falar O que eu penso Eu não tenho vaidade Eu acho que ser campeão É muito difícil E ser campeão Invicto É mais ainda Então o trabalho Foi feito Com muita seriedade E eu agradeço Aos jogadores Porque Como eu falei Acreditar do início Ao fim Isso aí É muito importante E o Tocantinop Valorizou a nossa vitória Porque eles não bateram Na gente Eles jogaram limpo Tentaram ganhar o jogo E nós não impomos Dentro de campo Isso é muito importante Parabéns Para as duas equipes Que estão ano que vem Na Copa do Brasil Campeonato Brasileiro E a Copa Verde E nós estamos trazendo aqui Para o Mirandão Que vai ser reformado Espero que tenha um gramado bonito Os vestiários melhores Que hoje em dia A gente não tem luz Dentro do vestiário Então nós precisamos Ter essa reforma Para poder Trabalhar fora do campo A gente tem prazer Em vir aqui Não é só a União Fazer conquistas A Federação também ajuda É super importante Parabéns Todo povo de Araguaína Tá certo Tá aí pra gente finalizar Com o Luiz Carlos Prima Abraço Prima Que você volte No próximo ano E a gente Gilvande Souza Eu ainda quero Fazer uma fala Com o Bruno Moraes Tá bom Gilvande Souza Vai lá Vai lá Nico Lima Nós estamos por aqui Segurando Olha aí a festa Da União Ele tá aqui pra cá Nico Pode vir pra cá Você vai encontrar Se ele já estiver Com a namorada dele Possivelmente Ele tá com o colega dele Ali ó Você pode vir Pode vir Aqui ele tá Você pode vir pra cá Nico O Bruno Moraes Tá com a Estou tirando foto Aqui Lidon Mati Souza Pois é O Bruno tá saindo aqui Tá vindo pro vestiário Tá aqui O Bruno tá aqui Tava te procurando Bruno Bruno Um momento importante Pra você Você foi um cara Que veio pro União Tava no Interporto Na segunda divisão Ano passado Veio pro União A gente sabia já Por causa da idade Vim pro Interporto Fui visto A Chile da competição Falei com alguns clubes Mas ficaram meio assim Por causa da idade O Tiba me ligou Me ofereceu uma coisa Muito legal Uma coisa muito interessante E eu vim acreditando E igual eu falava Pros meus companheiros Eu abdiquei de muita coisa Da minha vida Abri mão De algumas coisas mesmo Pra me mostrar Realmente Quem sou eu Graças a Deus Aqui no Tocantins Algumas pessoas da imprensa Já sabem Que sempre confiou Mas aqueles que não confiaram Não tem que mostrar pra eles Mas mostrar pra mim mesmo Que eu sou capaz E hoje eu tô muito feliz Deus me abençoou Deus me abençoou Numa competição Que em 2017 Fui campeão invicto Também pelo Interporto E fui melhor jogador da competição Agora eu levei Mais uma vez campeão E tô levando Uma artilha da competição Só tenho que agradecer A minha equipe Agradeço a vocês também A imprensa Que nos apoiou Que sempre teve presente Só agradecer a Deus Agora é comemorar Agora é se divertir Queria agradecer Queria mandar um abraço aí também Ei Esse ano eu fico rico Tamo junto Tamo junto Daquele jeitão Nenevec Aquele abraço Tamo junto também Time de Bela Vista Também tamo junto Miguel Cauã Minha mãe Meus irmãos Meus tios Aquelas pessoas que realmente Torcem por mim Meus filhos Meus filhos É os mais importantes Estão em Goiânia Tô chegando também Tô com uma grande saudade deles Agora esse momento Agora de comemorar Agradecer a Deus Agradecer muito a Deus Por tudo que tem feito E agradecer meus companheiros Sem eles Eu não poderia ter feito Esses gols Não poderia ter ajudado A equipe da melhor forma E o União é isso Você vê hoje Garra a determinação Saímos perdendo Viramos jogo Mas quando Deus tá no trabalho É difícil É difícil a gente perder Quando Deus realmente tá Tá no barco Não é Quase não é impossível A gente perder Então a gente sempre acreditou Que Deus tava conosco E foi mostrando durante a competição É... No último jogo Por exemplo Se nós faz mais um gol O Araguaína faz mais um gol Não pega o Araguaína Pega o capital Então Deus preparou tudo No momento certo Na hora certa E coroamos nós com o título Bruno, nós falamos muito sério agora Vamos levar um pouco pra festa O Bruno Nós fizemos uma campanha aqui Pro Bruno Conseguir uma namorada Na cidade de Araguaína O Bruno Como é que ficou Aquela campanha, Bruno? Terminou o campeonato Cara, agora eu posso falar, né? Pode É... Meu nome, Bruno Moraes A chileira da competição Campeão invicto E tinha uma namorada Eu levei tudo Arrumei uma namorada Eu tô muito feliz E tamo junto Bruno Moraes É o papão do Tocantins Você falou que ia declarar O nome da sua namorada Ao vivo aqui na TV Cidade Ainda não é momento Ainda não é hora Porque querendo ou não Tem algumas coisinhas Por causa da distância A gente vai se adaptar Mas logo tá nas redes sociais E é isso aí, gente Como se diz As pessoas aqui do Tocantins Que me conhecem Chegou o rei do Tocantins Tá certo Grande abraço, Bruno Um abraço a todos os ouvintes Um abraço Tá legal Tá aí o Bruno Viu, Gilvan? Guardou segredo Guardou segredo Gilvan, eu vou ficando por aqui Agradecer esse garotão Que tá comigo aqui O Júlio César Que fez um belíssimo trabalho Aí em cima também Você O Gilvão Lindomar O Rodrigo O Marcos Humberto O nosso Edmar E a nossa equipe Da TV Cidade O nosso querido Tomás Xavier O nosso pancadão na TV Que também tava fazendo aqui O trabalho Na TV Cidade E a gente se despede Na segunda-feira A gente volta No show de bola À 11 horas E dizer pra muita gente Do futebol tocantinense Que Araguaína tem sim Futebol Araguaína tem sim Imprensa de verdade A imprensa de Araguaína É a única que faz isso aqui Trazer um público grandioso Pro futebol Do tocantins E pro mundo ver Eu queria deixar Essa ressalva E dizer que em 94 Eu estive no título Do União E agora em 2024 Também A gente não pode se expor muito Desligar as luzes Mas Grande abraço pra você Gilvão de Souza Um abraço, Nico Até amanhã Até segunda Até segunda No show de bola À 11 horas da manhã Com certeza Amanhã eu tô no terrão Mas é festa também Um abraço pra você Segunda-feira À 11 horas da manhã No show de bola Lindomar de Souza Grande título Do União Até segunda Um abraço Gilvão Um abraço Um abraço pra você Que nós possamos ter Há 30 anos Vender barato Um abraço pra você A Aragua Pax A empresa de assistência familiar Que mais cresce nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins Consórcio Unicons Com Douglas Oliveira SOS Baterias Compre sua bateria Moura em 10 minutos Vezes sem juros no cartão Instalação e entrega Instalação e entrega grátis Avenida Filadélfia A preço de fábrica Simão Ferramentas Atender bem É a nossa ferramenta Bengor Açaí O melhor açaí do Brasil Primeiro de Janeiro Bairro São João Verane Alimentos Palmas e Região Breve em Araguaína Supermix JK E Supermix Setor Oeste Preços baixos todos os dias Metal Borrachas A união em busca do sucesso Cônigo João Lima em trocamento E Federação Tocantinense de Futebol Termina aqui mais uma transmissão Com a marca e a qualidade show de bola A marca do esporte